Música Vem, vem com a opinião, vou do play, Botafogo somos nós e não tem pra ninguém O Interpistola comenta e passa a bola, Gustavo Kelly o catedrático deita e enrola Gilma Machado emociona o coração, é gol do Botafogo, pulo e sai do chão Vem, vem com a opinião, vou do play, Botafogo somos nós e não tem pra ninguém Vem, vem com a opinião, vou do play, Botafogo somos nós e não tem pra ninguém O Interpistola comenta e passa a bola, Gustavo Kelly o catedrático deita e enrola Gilma Machado emociona o coração, é gol do Botafogo, pulo e sai do chão Vem, vem com a opinião, vou do play, Botafogo somos nós e não tem pra ninguém Muito boa noite a você, torcedor amigo aqui da Rádio Opinião Play, do canal Opinião Fogo Play Ufa, ufa, acabou Oh meu Deus, essa data FIFA Por um lado eu gosto, já disse mais de uma vez que gosto de acompanhar jogos da seleção brasileira Por outro, fico com uma saudadezinha imensa, aquela saudadezinha do coraçãozinho de jogos do Botafogo E hoje, ao dia 27 de março de 2024, o Botafogo vai à região dos lagos, vai a Bacaxá pra enfrentar o inoxidável O Madeiru do Boa Vista, o Botafogo que nessa temporada já sofreu com o Boa Vista Lá no estádio em Bacaxá E é claro, o torcedor do Botafogo Espero que hoje o Botafogo, o estádio, eu se resende, Bacaxá Espero que o Botafogo tenha uma participação benigna, né? A galera que tá acompanhando a gente aqui No YouTube, no Twitter, no Facebook A galera benigna chegando bacana Daqui a pouquinho, às 19h30, tem Botafogo Já temos a escalação do Botafogo e do Boa Vista Botafogo que vem a campo com Gatito, Fernandes No lado direito, Damien Soares Não pode jogar a primeira partida Da Liberto, Damien Soares E na zaga, Lucas Raute Alexander Barbosa e Marçal completando No meio de campo Gregori, Malon Freitas, Cauê e Raí Vai jogar ali mais ou menos Como um falso Ponta esquerda ali, né? Mais pelo lado esquerdo ali, o Raí E no ataque, o homem, a fera Júnior Santos, camisa 11 Completando aí o comando de ataque Tiquinho Soares Que de repente, depois dessa data FIFA Volte Volta, Tiquinho Volta Tomara que o Tiquinho volte a ser o Tiquinho De outros tempos Pra me ajudar Pelo menos por enquanto, né? Por enquanto é só ele Daqui a pouquinho chega o outro Ah, não dá pra começar essa coisa Gabriel Guimarães, cara Ele foi feliz demais, cara Nas vinhetas Não dá pra começar a transmissão nenhuma Sem a vinhetinha do meu amigo Vocês querem a 1 ou a 2? Eu gosto mais da 2 Mas a gente tem que começar com a 1, né? Boa noite, Winter Correia Seja bem-vinda a mais uma transmissão Bem-vinda aqui na Rádio Opinião Play Do canal Opinião Fogo Play Hoje tem Boa Vista e Botafogo Já lança na lata aí Do torcedor A sua expectativa pra esse jogal de bola Boa noite, Gilmar Você Você não é mole, né? Você gosta dessa vinhetinha, né? Você gosta Eu adoro É, ele gosta Ele gosta Boa noite, Gilmar Boa noite, amigos da Opinião Fogo Play Galera que tá deixando o like Tá se inscrevendo É isso, né, Gilmar? Chega de data FIFA O que a gente quer é ver o Botafogo em campo E hoje tem, né? Na chuvosa, né, Gilmar? Na chuvosa Bacaxá, né? Lá que tem belas praias, né, Gilmar? Ali, Saquarema, aquela região Mas quem foi hoje Não vai Não vai ter praia, né? É... Expectativas, Gilmar Assim, um campeonato De consolação Na verdade é essa Botafogo O que vale aí É a vaga na Copa do Brasil Ninguém quer ser bicampeão da Taça Rio Ninguém sonhou com isso Ninguém quer comemorar isso Mas Tem que jogar, né? Depois que a federação mudou o regulamento A Taça Rio acabou virando Uma competição importante Pra ir pra Copa do Brasil E também, Gilmar Esse jogo serve muito Pra que o Botafogo Possa treinar o time pra Libertadores Né? Pela escalação aí A gente já consegue perceber Que esses jogadores ficaram parados aí Dez dias Tem que pegar ritmo de jogo de novo Então nada melhor do que um jogo Que vai servir aí Pra um treino Pro jogo da Libertadores Então A expectativa é boa O time praticamente Quer dizer Muitos jogadores titulares O Botafogo tem gá bem hoje Pra poder montar um timezinho reserva No domingo Pra jogar Na quarta-feira que vem O primeiro jogo da Libertadores Sem problemas, né? Beleza Ele já chegou Já chegou Já chegou Já enfrentou o trânsito Já está aí Conectado e presente O cara que tem a vinheta Que a gente Já tentou mudar Mas ele tem influência Em tudo quanto é tribunal Desse país Pra manter Essa vinhetinha dele Eu Substituiria Essa vinheta De catedrático Para atrasado Atrasado Que eu chamaria A nova vinheta Desse cara Ele vai te cunhar Carisma Te cunhar Gustavo Kelly O que é que ele atingiu Boa noite Gustavo Kelly Já sabem Que vai passar Lá no DM No final do mês Com um descontinho Por atraso, né? Boa noite Gilmar Boa noite Winter Boa noite a galera toda Ô Gilmar Se o papai, né? O papai John Texto O paisão John Texto Tá atrasando o nome Do nosso futuro técnico Por que não eu, Gilmar? Por que não Se o paisão pode fazer isso Eu também não posso Fica essa pergunta aí O pais, o paisão Cada um tem um pai Que merece, né Gilmar Boa noite a todos e a todas Você esqueceu alguma coisa? Tem o meu bordão, né? O meu bordão Que é o Cadê o CT Da base do Botafogo Inclusive, né Gilmar Eu falei lá de Marechal Você falou que o Marechal Tá uma penúria E falou que aqui no canal Já tem até um vídeo A gente podia Quem sabe, né Gilmar Fazer um novo vídeo Pra ver o que mudou De lá pra cá, né? Porque muita gente Quando a gente fala de Marechal Muita gente lembra Com carinho, né Gilmar? Porque muitos torcedores Alvineiros Que são do subúrbio do Rio de Janeiro Olham ali pra Marechal Até com carinho Poxa, o Botafogo Se aproximou desse torcedor E ali Marechal Poderia ser De fato Ser mais bem aproveitado Pelo Botafogo Perfeito Gustavo Query Zoeiras à parte Seja bem-vinda Mais uma transmissão Botafogo já escalado Daqui a pouquinho Gustavo Que já tem informação Lá No nosso grupo Com a escalação Com a arbitragem Ele vai atualizar A gente aqui Com todas as informações Já já Aqui conosco Na transmissão Benigna Da nossa querida Rádio Opinião Play Do canal Opinião Fogo Play Deixa eu dar um alô Pra galera Que tá por aqui O Giovanni Jesus Que não nos abandona Muito obrigado O Amaral SMB Depois ele explica Pra gente O que é SMB Boa tarde Amigos da Opinião Diego Costa Fazendo gol Adoidado No Grêmio A carreira dele Não é de amarelão Ontem A gente até Ficou de Falar isso Aqui Eu, Gustavo Inter Nós já tínhamos recebido Nós já tínhamos recebido Informações De que ele tinha sido decisivo No jogo lá Diante do Grêmio E eu Que não me escondo Lá atrás Em lives Lá no passado Já tinha dito Que preferia Que esse jogador Tivesse ficado No Botafogo Eu cheguei A falar coisas Que o torcedor Do Botafogo Ficou um pouco Irritadinho comigo Mas eu disse Eu acho que a gente Conhece alguma coisa De futebol E não é à toa Que um atleta Passa pela seleção Da Espanha Passa por clubes Tão fortes Quanto Esse cara passou Então assim É Não é novidade Para mim Amaral O Márcio Lucindo Vocês querem saber Quem vai ser O técnico do Botafogo Então vá lá O Texo está esperando O Paulistão terminar Para anunciar O Pedro Caixinha Dois anos seguidos Não se classificando No Super Cariocão Zero transparência Canal que tem interesse Por trás E não fala a verdade Para o torcedor Um dos maiores Vexamos de 2023 Esse É o Botafogo Do Seremos Matheus Também sempre participando Aqui conosco O Lucas Gilmar Você viu a entrevista Do Pedrinho hoje Vi Ele está Encontrando dificuldade Até na fiscalização Que deveria ter Em toda a SAF É uma discussão Muito boa E questionamentos Que precisam Ser falados Eu duvido Que no Botafogo Tenha fiscalização Lucas Você acompanha Esse canal Há muito tempo Um dos pontos Que eu já toquei Em relação A SAF É um aprimoramento Da lei Que proporcione Essa fiscalização Porque a lei Foi criada Para isso Né Para dar mais Transparência Quer dizer Também para isso E eu acho Que foi o ponto Que ficou esquecido Até aqui Né Que não tem sido Debatido Mas enfim Hoje A gente está aqui Para trazer Boa Vista E Botafogo Fique atento Lucas Que isso será discutido Mais à frente Aqui na Aqui na Opinião Fogo Play Luiz Andrade Boa noite Fogal 2 a 0 Zé Ronaldo Zé Ronaldo Já O xamã Da seita eucalíptica Seu José Carlos Query Deixando aqui Caros amigos Boa noite Saudações Alvinhegras Deixe o like Boa noite Gilmar e amigos Falando Aqui de São Luís No Maranhão Hoje eu vi Uma matéria Tão legal De São Luís Falando Falando da forma Como as pessoas Comemoram Semana Santa Não sei se comemora A palavra correta Como elas atravessam A Semana Santa As coisas que elas fazem Os costumes Costumes gastronômicos Como se consome Tem uma erva Que é consumida Só na Semana Santa Abóbora E coco Aquele coco seco Muito interessante Confesso a você Que eu sou Ainda não fui Presencialmente Ao Maranhão Mas eu sei Tanta coisa Do Maranhão Eu amo Tanto o Brasil E todas as suas Representações A riqueza Acho que o Brasil É a riqueza Do planeta Em termos De diversidade Natural E cultural Um beijo A todos De São Luís Do Maranhão Boa noite Amigos Vamos pro treino Beleza É sete e meia O jogo Sete e meia Vamos que vamos Porque esse ano É nosso Boa Vista Um Botafogo Dois Diz o Gialius Grande amigo Dona Marisa e Matos Muito obrigado Boa noite a todos Saudações ao Venegas Sempre Queira Gratidão Boa transmissão Gilmar Canal Botafogo Melhor Mas o próprio Diego Disse que só veio Para o Botafogo Porque foi um pedido Do técnico Boa noite Gilmar Envergadura Se o povo Ficar riteadinho Manda SF Roberto Santos Sempre Muito Espirituoso Cadê o like Benigno Dona Marisa Pediu Passei aqui Para mandar um abraço Para a bonequinha Jaciele João Eu sinceramente Eu sinceramente Às vezes Duvido Do que foi dito Duvido Duvido Muito Porque se você Observar bem Basta A pessoa Trazer qualquer Questionamento Em relação ao Botafogo Para ela Não prestar Ela deixa de jogar Futebol Futebol dela Ela não serve Mais Então acho Que Acho que Às vezes A gente tem que Ficar de olho nisso Grande abraço Gilmar Os autistas Botafoguenses Estão em Bacaxá Apoiando o Glorioso Grande abraço Aos autistas Botafoguenses Muito obrigado Pela participação Tá bom Vai passar na TV aberta Não sei Acho que não Fã de arte Gilmar Parabéns Para essa nova geração De torcedores do Botafogo Já podem dizer Que viram dois Títulos de expressão Bida Taça Rio Vergonha Também por aqui O Natan Boa noite Gilmar Sua opinião Vai vir algum técnico Ou vai efetivar O Matias Natan Olha É opinião mesmo Não é informação Para mim Vai efetivar O O Fábio Matias Tá Para mim Pelo modus operandi Pela Pela Maneira Como o Botafogo Está lidando Com essa questão Me parece Que vai repetir Coisas que já fez No passado Né Que é Alimentar Essa especulação Em torno de Múltiplos treinadores Para ali na frente Dizer que vai Que vai Efetivar Ou então Não vai dizer Nada A gente vai Com o Fábio Matias Sem dizer Nada ao torcedor Tá Essa é a minha Opinião em relação A isso Tá certo Daqui a pouco A gente volta Para trazer mais Aí a participação Do torcedor Muito obrigado Muito obrigado Sobre o Maranhão É a tradição Na Semana Santa Que você falou Que bom Então falei direitinho O Inter Correia Botafogo Veio Aí uma parte De titulares A defesa Para mim Toda titular Mas o meio campo Mexido Tem o Marlon Freitas Que para mim É titularíssimo E o ataque Dois titulares Também Como é que você Tá vendo Esse Botafogo Diante do Boa Vista É Gilmar Quatro Força máxima Se a gente falar São quatro Jogadores Cinco Cinco titulares Da defesa Mais dois Do ataque São sete Mais o Marlon Também Estão podendo dizer Que tem sete Ou oito titulares Eu acho que O Botafogo Entende A importância Do jogo Né Não é Ninguém quer ser campeão Repito Ninguém quer ser bicampeão Da Taça Rio Ninguém quer ter Esse título No currículo Mas isso Vale vaga Na Copa do Brasil E vale Um treino Antes da Libertadores Um jogo Que vale Três pontos Antes da Libertadores Lembrando Gilmar Que o Botafogo Depois do jogo Contra o O time da Colômbia Na Libertadores Vai ter uma semana De descanso Então é fundamental A gente falava Ontem na live Né Eu, você O Gui Que O Botafogo É a nossa opinião A minha e a sua Eram iguais Né Que tinha que vir Com o time titular Até pra isso Né Pra esses jogadores É o ritmo de jogo Né É Ficaram muito tempo parado Tem que fazer Tem que Tem que entrar no clima De novo De competição Pro jogo mais importante Que obviamente É na quarta-feira que vem E eu fico muito feliz Hoje né No dia 27 de março O jogo acontece Lá em Saquarema O estádio O Si Rezende O estádio do time Do cedro libanês Né Jumazão Vai ser Vai ser Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho E aí você tem Mais dois assistentes No VAR Carlos Henrique Cardoso de Souza E o Filipe Jorge Bennett Então esse aí É o grupo É o time Né Do Da arbitragem Que são aqui Se não me engano São oito São oito profissionais Então dá pra montar Um time daqui a pouco Jumaz Perfeito Perfeito Daqui a pouquinho Teremos Boa Vista E Botafogo E você acompanhando Tudinho Aqui conosco É rapaz Até quem Tinha um tempo Que não passava por aqui Apareceu Já já Vou trazer aqui A participação Beligna Dos nossos amigos Aqui do chat Quem tá por aqui Também hoje O Roberto Santos Boa noite Sociedade do Eucalipto Boa noite Que ele A Monalisa Tia Ju Eleonora Rainha de Cuiabá Richard Abdalazarravi Nelson Botafogo O homem Que manda O homem Que comanda Lá Né Nossa Nossa ninhada De De Meu Deus Esqueci o nome Do nosso Gambazita Do nosso gambazita É Do gambá O diamé Diamelo Que tá sumidinho Diamelo Zé Ronaldo Diego Toguro TP Pipa E fã de artes Valeu Robertão O comandador De Teresópolis Roberto Sabe que é o cara Que manda Aprender Manda soltar Em Teresópolis Né Gustavo Quero Pois é E ele manda Lá E ainda tem Procuração Também São João Que ele sempre Fala que São João Também Ele tem Algum poder Lá Também É Rapaz O cara Não é fraco Não Inter Correio É Tudo Mas É É Verdade É Verdade Acanhado Fica um pouco Acanhado Um pouquinho Acanhado Meu Deus do céu Vem Venha Já viu Tem um filme Do Do The Rock Eu acho que é Hércules Eu acho que é o Hércules Que tem um Mago Ele anda com ele Um mago Que acha que sabe A hora que vai morrer E ele passa o filme inteiro O pessoal lança Espada Flecha E ele fala assim Agora é minha vez A espada não pega nele A flecha não pega nele Ele passa o filme todo Achando que vai morrer Ele não morre E eu tô assim Eu tô achando o tempo todo Que vou ser cancelado Tem hora que eu abro os braços Assim Falo assim Vem Cancelamento Vem Vem E aí Não vem Não vem Graças a Deus Não vem Mas é verdade No frio Dorme-se muito Dorme-se muito É normal No friozinho Daquela vontade Da dormidinha Tá certo Quem tá por aqui também Sumidinho Jader Caslui Grande amigo Do nosso querido Zero um Professor E mestre Winter Boa noite Começar Libertadores Depois de sete anos Com treinamento Com treinador Eterino Mostra que a prioridade Da Sá Pegar Esportivo Ou esquentar Jogador Pro Esse daí Eu vou Eu vou atrás De um Porque é que é Aquilo né Ou você Efetiva o teu treinador Para ele separar Para pararem de chamar ele de interino Ou você traz um treinador e acaba logo com as especulações. Mas o querido John Texel não faz uma coisa nem outra. Então, enquanto o nosso amigo Fábio foi interino, não tem cabimento você ter um técnico interino para início de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas é o boss, né? O boss pode tudo, né, Jumar? Tem dinheiro, né? É, ontem apareceu uma pessoa falando essa bobagem aí de pó de tudo. Pode até pisotear teu coração então, né, filhão? O Gustavo Kelly, esse é o momento para o Tiquinho voltar a jogar bem, né? Hoje, no domingo, e já começar a Libertadores com faca nos dentes para ser o artilheiro do Botafogo da Libertadores. É, Jumar, eu acredito que o melhor momento para o Tiquinho voltar a jogar bem é sempre o jogo anterior. É porque ele está devendo. É isso, é essa a grande questão. E ele só está guardando essa posição aí porque não tem ninguém para competir com ele. O Janderson está numa, pelo menos ali, uns dois, três andares, né, de distância nele. Eu gosto até do Janderson, mas o Janderson não está conseguindo se efetivar ali. Acho que o Tiquinho tem que se fazer valer nessa Libertadores aí. Acho que se nessa fase aí de grupos da Libertadores ele não conseguir render, o Botafogo vai ter que ir forte no mercado porque não pode ficar o ano inteiro com um jogador que não está conseguindo performar bem. Jumar, pelo salário que ganha, pelo nome que tem, né, precisa performar mais. Perfeito. E ainda tem uma outra coisa que eu quero acrescentar que é até o meio do ano, né? Porque vem o Igor Jesus aí. E o Igor Jesus, até onde eu sei, no Coritiba estava voando. Nessa equipe do Botafogo com um pouco mais de qualidade, não sei se ele também não vai aproveitar melhor as oportunidades do que o próprio Tiquinho. Então, assim, vão fazendo musiquinha, vão fazendo o que precisa fazer até o meio do ano. porque quando chegar o Igor Jesus, aí eu não acho que tendo outro cara de um nível, né, maior, essa vaga cativa do Tiquinho seja mantida. É claro, tudo muda se ele voltar a fazer gols, né, o Ita Correia? É, exatamente, né, Jumar? O centroavante, ele vive de gols, né? Quando ele não está fazendo gols, a coisa não está boa. E ele agora, o Botafogo tem aí a volta do Luiz Henrique, do Jefinho, né, que são jogadores que o treinador pode mudar até a forma de jogar. Então, assim, o Tiquinho está devendo, né? Um campeonato carioca com, sei lá, um ou dois gols é muito pouco, né, para o investimento, né, pelo que o Tiquinho fez até ano passado. então, acho que, assim, não dá para a gente é... Ah, o cara... Não dá para ficar só esperando a hora que o Tiquinho vai melhorar. Ele precisa botar a bola para dentro, porque senão, né, Jumar? Ah, mas ele deu dois passes. Mas ele não é meia, porra. Ele é atacante, porra. Não importa. Ele tem que fazer gol, né? E quem está fazendo gol é o Júlio Santos. Então, ele tem que voltar a fazer gol, porque senão, já, já, ele vai para o Bão. Perfeito. As equipes do Botafogo e também do Boa Vista já estão no campo de jogo daqui a pouquinho às 19h30, mais conhecido como três minutos. Daqui a três minutos a partida vai começar no Elci Rezende. E, é claro, você, torcedor amigo, acompanhando a gente aqui na opinião do Fogo Play, vai dar aquela moral benigna, né? Como é que faz, Gustavo? Como é que é essa questão da moral benigna? Quem não dá o like, quem não se inscreve no canal, o que pode acontecer com essa pessoa? Ah, a internet vai cair, a luz vai cair, né? Igual lá em São Paulo, o Jumar está com um problema grave lá em São Paulo, com falta de energia elétrica. Vai acontecer a mesma coisa, vai faltar luz, o cara não vai conseguir beber a cerveja dele gelada, vai beber tudo quente. Vai ser uma desgraça, Jumar. Dá o like. Beleza. Como é que é, como é que é, o Ita? Dá o like, senão não vai ver o jogo, pô. É, só dá o like. Só dá o like. É isso aí, se inscreva no canal, acabamos de ultrapassar a marca de 15 mil inscritos. Muito obrigado a você, torcedor aqui da Opinião Pogo Play, participando conosco. O nosso querido Jader se desculpando aqui, dizendo que teve problemas com a família, pessoal com dengue. A gente espera aí que tudo fique bem para você e para a sua família. Um grande abraço, tá? Um grande abraço aí a você, Jader. Tá tudo pronto e conectado para começar a final, né? Uma final de 180 minutos. Os primeiros 90 minutos no Alci Resende em Bacaxiá, Botafogo vai enfrentar a equipe do Boa Vista. Botafogo posicionado aí do lado, me parece, do lado esquerdo. Jumar? do lado esquerdo das cabines de rádio. Pois não, Gustavo Kery. Hoje, como é a decisão, você falou muito bem, hoje seria o bordão, hoje é guerra? Por favor, que isso? Não, é a decisão, 180 minutos. É, é o B, né? São batalhas. Não, não, não faça isso, não faça isso. Cara, eu gosto muito de um canal chamado Barra News. Vocês deveriam assistir esse canal. Esse canal é muito legal. Os caras fazem, esses caras são muito engraçados. E quando o cara fala essas coisas para mim assim, eu respondo igual o âncora lá. Não, não, por favor. Vamos ser o povo, vamos levar o negócio da seriedade que o juiz tem que apitar, a bola tem que rolar e você, claro, tem de alguma maneira que continuar aqui conosco. Gustavo Kery, o Intercorrer, eles revezam para derrubar aqui o narrador, mas isso não vai acontecer. juiz apita e a bola rola lá no Ciresende e já começa a partida e o Botafogo já apertando a equipe do Boa Vista. Já observaram que é só com B, né, Braguentino do final de semana, qual era o... Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa. Você não esquece a linguiça de Bragança, não? Não esqueço a linguiça de Bragança. A bola já está rolando lá no estádio Alcir Resende de novo com Marçal abrindo lá pelo lado esquerdo vem o Botafogo é Corraí já fazendo o lançamento na direção do Júnior Santos. Vem o corte o Botafogo já recupera a bola rapidinho com ele com o Cauê voltando mais atrás entregando ali no círculo central para Lucas Halter. A bola volta de novo com Damian Soares tentando para o Júnior Santos ver a defesa do Boa Vista e já faz o corte a bola chegando de novo com o goleiro André Luiz ele tenta a conexão rapidinho para o Boa Vista tentar com dois, três toques chegar o ataque mas o Botafogo já faz o bloqueio está por ali o camisa 22 22 é um número bem sugestivo para o Damian Soares não é o Gustavo Kev? e vai lembrar que ele substitui de Plácido que também tinha um apelido de menino maluquinho né, de Mazão? Perfeito perfeito é substitui e aí o cara vai lá e bota o número do cara também de de bota o número dele como 22 né acho que elas também são brincadeira né olha o Botafogo vai de novo vai com ele com o Tiquinho fora da área disparou a bola passa ali no na pequena área que ele estava por ali na bola feita poderia ter encostado o pezinho na bola colocado essa bola para dentro mas o Tiquinho tentou o arremate a bola fez uma curva ali né para dentro mas foi direto para fora sem sustir no coração do torcedor do Boa Vista o goleiro André Luiz já tenta a conexão de novo aqui pelo lado esquerdo o Botafogo já dobra ali na marcação é o dame a bola toca no jogador da equipe do Boa Vista mas vem Botafogo de novo com o Cauê manobrando no bate rebate a bola toca nele e acaba saindo novo lateral só que agora para a equipe do como é que é o nome da árvore Gustavo é o Cedro Libanês Cedro Libanês equipe cujo escudo é o Cedro Libanês pois não Inter Correia você gostou do corte de cabelo do técnico do Bragantino o corte é legal né um asa delta bem bem delta é eu não posso falar de cabelo eu tenho um problema muito sério com cabelo eu não tenho condições de falar de cabelo né porque eu no máximo faria começou o vizinho roubando a internet dele e ele derrubando aqui destruindo a live com o corpo completo e eu aqui com toda manobrando tudo aqui esse negócio cara eu juro pra você cara se eu ganhasse na Mega Sena daria dois presentes pro Inter Correia entendeu o microfone porque ele usa microfone um microfone muito do Pajuto vou entregar mesmo e a internet cara sem sacanagem eu ia mandar esticar um cabo lá da da operadora na casa dele só de raiva o Gustavo agora será que o Inter que viaja bastante será que ele tá nos Alpes porque ele tá de casaco ele não pode tá casaco na Taquara casaco nada camisa do fogão parece um casaco aí eu pensei que você tivesse nos Alpes ou tivesse lá no Machu Picchu Peru eu acho que é Newton Santos retrô a camisa dele ah legal é pô isso aí tá de brinquês pô tá de brinquês comigo olha o Botafogo tentando de novo quando chegamos a quatro minutos quatro minutos desse primeiro tempo zero para o Botafogo zero para o Boa Vista bate e rebate um toca de cabeça outro toca de cabeça também muitas jogadas ali no meio de campo mas o Botafogo acaba fazendo falta no camisa assim com o William Oliveira ali no meio de campo o Cauê entrou bem demais esse garoto né o Inter é muito bom jogador né Gilmar é o jogo que ele fez contra o Fluminense para mim foi a melhor partida dele assim que eu vi né fez outras boas partidas mas com o Fluminense deu para ver como jogou bola esse garoto não é é diferente é diferente mesmo que bom o Botafogo ganha muito né com dinâmica né Gilmar fica dinâmico o meio campo né você tem o Gregor você tem o Cauê o meio campo fica mais dinâmico né o próprio Marlon feita assim de produção perfeito é isso a galera continua participando conosco aqui muito obrigado a você torcedor amigo que acompanha a gente aqui na opinião play gratidão aí a todos que estão participando pois não não só para só para repassar aí que o nessa última jogada agora do Boa Vista o Gatito novamente com os pés quase entregou a paçoca mas ó é Gatito com os pés não é nada legal mas agora sim o Botafogo chegando outra vez com o Raí cruzamento dentro da área na direção do Marlon Preto essa sobra era para o Júnior Santos a defesa do Boa Vista faz o corte mas o Júnior Santos veio ali dividiu recuperou a bola deu uma ombrada no no Rianguilherme e recebeu na frente e já faz o cruzamento ele está motivado mesmo né Gustavo está motivadinho motivadinho perdão continua o Júnior Santos exatamente eu quero até abrir uma polêmica aqui a gente sabe que a gente é muito crítico ao Botafogo a gente tudo que que apresenta na gestão a gente apresenta e fala as críticas aqui mas olha sinceramente o Júnior Santos por que que o Dorival não pode o Duveral podia ter um um caripe pelo Júnior Santos não consigo ver um jogador num brilho que ele tem no futebol brasileiro Gilmar é quero aproveitar aqui na transmissão de hoje para mandar um grande abraço para o Botafoguense vice-prefeito do Rio de Janeiro Newton Caldeira está sempre aí assistindo a rádio Opinião Play o canal Opinião Fogo Play muito obrigado aí ao senhor Newton sempre dando essa moral benigna aqui para a rádio Opinião Play um grande abraço aí para o Newton Caldeira torcedor do fogão torcedor do fogão até aqui o Botafogo zero Boa Vista zero sete minutos do primeiro tempo o Botafogo tentou ali mas foi uma falta me parece em cima do halter ali né Gustavo exatamente mas o Botafogo vai cobrar ali né no próximo da linha central zero a zero Botafogo Boa Vista Ismação beleza Gustavo e o Botafogo conectando lá pelo lado esquerdo é com ele o mascarado o mascarado tem o Zorro na arquibancada mas o Botafogo tem o seu próprio mascarado né Alexander Barbosa a bola de novo com o Botafogo ali com o Cauê já fazendo o giro recebendo na frente de novo tabelou com o halter perdeu ali no corpo para o jogador da equipe do Boa Vista mas o Botafogo já se fecha todo aí de novo o Jefinho aqui pelo lado esquerdo tenta a conexão com o Riang Guilherme mas saiu Gatito Gatito Fernandes já fez a defesa já entregou lá pelo lado esquerdo com o Marçal rapidinho voltou com o Cauê de novo para o Marçal recebeu faz o toque para o Raí protege é puxado é falta quem estava por ali não era nem o Raí quem estava por ali era ele Tiquinho Soares fazendo a proteção e o jogador da equipe do Boa Vista foi ali e quase fez uma criou uma mochila nas costas do Tiquinho hein Gustavo exatamente mas o Tiquinho veio receber no meio de campo como tem sempre esse costume e o zagueiro não gostou não mas olha olha o Botafogo chegando é com ele quando a minha soara ele disparou um tirambaço dependeu né Luiz na dividida ali dentro da área me parece estava por ali o Raí a bola acaba sobrando com o Luiz Soares ele de primeira sem pulo e a bola vai na direção do gol e o goleiro André Luiz se não toca nela vai dentro do gol Gustavo Kelly exatamente mas o Botafogo começa ali agora a se soltar né o Damien Soares fez um lindo chute ali a bola passou por cima do goleiro e é isso aí Botafogo zero Boa Vista zero é mas tem um atendimento ali o goleiro André Luiz eu acho que ele tocou nela eu acho que o goleiro tocou nela se não era gol sim tocou tocou sim tocou sim tocou sim tá ali dentro do gol recebendo atendimento ali o goleiro da equipe do cedro libanês é isso Gustavo falei direitinho agora é a família a família que controla o Boa Vista tem né tem ascendência sócios são dois sócios um dos sócios deu o nome de Boa Vista e o outro foi homenageado com a questão desse símbolo pro descendente do Líbano né que é o cedro libanês é muito legal eu acho que é um dos um dos escudos assim mais icônicos assim eu achei que era um bonsai que era um bonsai que eu achei inicialmente que tinha uma relação com com o Japão mas é com o Líbano né muito legal isso ou seja você queria que no jogo tivesse o Mestre Miyagi né pra poder ele isso é Miyagi-san limpar e pintar lembra exatamente quem não fez isso na década de 80 pegar 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 a mosca com o palitinho exatamente pintar a cerca pintar a cerca mas foi isso mesmo Inter Correia foi isso mesmo é o o goleiro tocou na bola vem cá é tá certo ainda tem atendimento ali ainda tem atendimento na equipe do Boa Vista eu tô me controlando cara pra não falar Red Bull Argentina tu acredita no negócio desse é sal participação tá bom muito obrigado sempre por essa moral tem a galera que tá lá no 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 Twitter participando conosco nossa grande audiência hoje no Twitter muito obrigado tem também a galera do Facebook então tem gente de tudo quanto é lado assistindo a nossa transmissão o Botafogo troca passa ali com Lucas Halter ele avança é pressionado ali pelo camisa 99 Mateus Lucas força o Botafogo joga lá pelo lado esquerdo com o Marçal recebeu fez o toque contiquinho já fez o giro entregando pra Raí de novo tabelando é com ele com o lateral Marçal ele tenta duas três vezes a defesa do Boa Vista vai lá e faz o corte dá um chutão bola viaja vem ali do lado esquerdo da defesa do Botafogo com o Alexandre Barbosa já caiu de novo com o Cauê ele deu um estirão é pro tiquinho cruzamento dentro da área mas a bola vai direto nas mãos do André Luiz é Alexandre Barbosa tendo mais uma boa participação aí nesse iniciozinho né Gustavo exatamente o zagueiro mascarado argentino aquele zagueiro que tem costumeiramente tem sempre um cartãozinho amarelo começa a ir pra frente pra tentar uma bola ofensiva aérea né Edmazão Perfeito Perfeito Gustavo Pois não Botafogo tem o domínio do jogo né bem diferente daquele jogo da da segunda rodada do campeonato né a segunda ou terceira rodada que o Botafogo perdeu Boa Vista esse jogo o Botafogo por enquanto controla melhor agora só tô sentindo falta Gilmar acho que o Botafogo precisa pressionar mais o Boa Vista né pressionar mais no campo acho que eu sinto falta disso dos jogos do Botafogo né aquela pressão pra não deixar o adversário sair com a bola perfeito perfeito marcou falta ali a favor da equipe Alexandre Alexandre Vargas Tavares de Jesus árbitro da partida é marcou falta ali a favor da equipe da equipe de Bacachá tá ali fazendo uma palestra antes da cobrança da falta o Botafogo já faz aquela barreira ali né de jogadores na entrada da área posicionando ali os jogadores entre os jogadores do Boa Vista não consegui ver daqui quem é que tá na bola pra fazer a cobrança me parece o camisa 11 camisa 11 não camisa 5 William Oliveira ele que tá por ali pra fazer a cobrança Barbosa orientando a barreira pedindo ali o apoio do Tiquinho cada uma com seu marcador prontinho pra não dar espaço vai fazer a cobrança a bola passa na área do Botafogo vai vai direto pra fora tiro de meta tiro de meta a favor da equipe de Bacachá galera continua participando bastante aqui seu José Ronaldo o nome grande zero um pra quem tem insônia esse jogo é uma benção ele hoje ele hoje não está fácil hein olha aí a tentativa ali do Botafogo é com o Júlio Santos dentro da área passou por um passou por dois entregou pro Tiquinho GOOOOOOOL GOOOOOOOL no Botafogo o lançamento do Alex Sander Barbosa foi sensacional o Júlio Santos dominou passou por um passou por dois a bola sobrou caiu ali na perna direita do Tiquinho e eu disse jogo bom pro Tiquinho ganhar confiança ele deu um tapa com nojinho com nojinho e botou lá dentro abrindo o placar aos 15 minutos do primeiro tempo um para o Botafogo Tiquinho zero para o Boa Vista ô Ita Correia foi bom né Tiquinho Soares aí pra pra abrir o placar e lançamento do Alexander Barbosa né Gilmar lançamento aí de 40 metros pelo menos encontrou o Júnior Santos que não na minha opinião não quis tocar pro Tiquinho não ele tentou o drible no primeiro no segundo mas aí o Tiquinho tava no lugar certo dentro da área e aí com muita categoria colocou pra dentro um a zero Botafogo Beleza detalhe do lance Gustavo Kelly o detalhe que após o lançamento do Alexander Barbosa o Júnior Santos fez uma matada de bola espetacular a bola praticamente parou no pé dele conseguiu driblar o primeiro oponente mas o segundo ali a bola respingou e saiu pro gol do Tiquinho pro chute do Tiquinho um a zero Botafogo bela jogada dos dois jogadores Alexander Barbosa e do Júnior Santos Beleza é rapaz o Botafogo conseguiu abrir o placar bastou bastou fazer aí um bom lançamento uma boa jogada o suficiente pro Botafogo aí conseguir abrir o placar colaboração dos dois jogadores de ataque os dois homens de ataque mesmo aí o Júnior Santos e o Tiquinho Soares é engraçado a gente vai sentindo as coisas eu falei com o Gustavo Gustavo hoje não é um bom jogo pro Tiquinho ganhar confiança e o cara vai lá tentou um chute a bola foi pra fora só um instantinho é falta a favor aqui do do Boa Vista o Botafogo já faz ali o corte com o Damian Soares a sobra ainda é do Boa Vista ele tá por ali é o camisa sete do Boa Vista que vai tentando fazer as conexões dentro da área do Botafogo mas apareceu o Cauê não quis saber a bola volta de novo ali pro Jepinho levanta a cabeça cruzamento próximo ali da entrada na área do Botafogo aparece a defesa do Fogão e faz novo corte ela vai sair lateral lá pelo lado direito hein o Inter Correia falava disso um bom momento pra que o Tiquinho pudesse aí tirar tem gente falando aqui né gol pra tirar a Zica tá falando tradição Botafogo é isso aí assim é um bom você falou bem né é um bom jogo pra ele poder voltar até a confiança ele fez um bom jogo contra o Aurora né no Newton Santos seria o meu ganhador do troféu Gambá se o Júnior Santos naquele dia não tivesse feito quatro gols né mas naquele jogo ele fez um bom jogo jogou muito bem mas depois contra o Bragantino não fez boas partidas e é isso né tentar contra o Boa Vista que é uma equipe inferior era confiança e o gol foi foi um belo gol né deu um tapa no canto vamos ver se faz mais uns dois aí pra pra ganhar mais moral beleza é porque aí tem olha saída ali do gatito já com a proteção do Marçal a defesa do do Boa Vista faz o corte recupera a bola de novo Alexander Barbosa já faz a tabela com o Marlon Preita recebendo com o Tiquinho fazendo ali pelo lado esquerdo levantou a cabeça vai cruzar na direção do Alexander Barbosa a sobra do Botafogo com ele com o Júnior Santos Júnior Santos gol da fera brava Botafoguense o homem que tem um baixo de luz em cima dele mais uma vez ele Júnior Santos Júnior Santos constrói a jogada a sobra pro Júnior Santos ele ameaça a dar um tapa a tiro zagueiro e com o nozinho faz um toque sensacional no canto direito do goleiro André Luiz dá-lhe 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 Júnior Santos e agora o Botafogo tem dois o Boa Vista tem zero dois lances um gol e um passe do Júnior Santos e isso tudo em 20 minutos de partida Gustavo Kelly Exatamente após uma boa jogada uma boa trama do Botafogo pelo lado esquerdo o Marlon Freitas fez uma parede a bola sobrou pro Júnior Santos e o Júnior Santos guardou lá no canto direito do goleiro André Luiz Botafogo dois a zero contra o Boa Vista Júnior Masão Beleza tô achando que eu vou ficar rouco hoje de gritar gol é mas tem parece que o VAR tá checando o impedimento do Tiquinho lá no lado esquerdo pode ser que se tiver influência eu acho que não ah sim porque a bola vem dele foi cruzado pelo Tiquinho vamos torcer que 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 não os jogadores do Boa Vista ali já querendo que o juiz é não confime o gol é um impedimento Gilmar do próprio Júnior Santos ah é é e foi marcado impedimento do Júnior Santos dentro da área realmente tava impedindo sim gol anulado isso poxa é tá certo deixa eu tirar aqui até até tinha colocado a marcação aqui errada já arrumei o placar o gol foi anulado o Botafogo continua vencendo calma aí gente pessoal tá animado hoje tá animadinho igual o Júnior Santos poxa a jogadinha benigra dele e o Ita Corrêa exatamente você falou muito bem né um tapa de nojinho golaço né mas infelizmente ele tava impedido mas é isso né Gilmar Botafogo tá senhor do jogo domina domínio total e é isso aproveitar pra meter mais gols vou ter quarta-feira colocar um time alternativo né não no domingo aliás pra pra quarta-feira poder ir com força máxima na Libertadores aproveitar tá jogando bem meter mais gols sim sim e o que não é só uma questão de ânimo né Winter porque a gente precisa ser justo com o treinador é uma questão de vontade dos atletas somada a isso a movimentação da equipe a equipe se mexe de uma forma diferente a partir do momento que o Fábio Matias assumiu o comando do Botafogo não fez grandes partidas como com o Bragantino mas fez o suficiente pra vencer incluindo com boas mexidas do 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 Fábio Matias exatamente é notório né eu acho que ninguém tem dúvida que se o Fábio Matias tivesse desde o início do campeonato do Carioca Botafogo provavelmente estaria nessa final do campeonato do Carioca com o Flamengo porque vendo o time do Botafogo nesse campeonato não dá pra ficar eliminado das semifinais do campeonato estadual né não tem a menor condição realmente o trabalho do Thiago foi uma coisa desastrosa infelizmente perfeito de novo tá ali a equipe a equipe do Botafogo já manobrando com o Cauí a bola volta de novo com o Fábio Matias o Fábio Matias ó a bola volta de novo com o Alexander Barbosa já tô já tô já tô entregando o Gustavo Kery já tô escalando o Fábio Matias e olha que hoje nem tomei nada não bebi não bebi nada hoje eu tô só no no H2O que não é que já foi também aí né virou marca tô falando da original né olha o Botafogo de novo lá pelo lado esquerdo Corraí voltou pro Junior Santos fez o Quota Luz e o Tiquinho ele tenta com o Marlon Freitas recuperar a bola ali a defesa do Boa Vista mas vem ali de novo o dessa vez o Raí e aí fez o o famoso antijogo né Gustavo exatamente parou o contra-ataque ali né agora só observar se o árbitro deu o cartão amarelo porque essa é uma jogada que costumabilmente leva o cartão amarelo Botafogo 1 Boa Vista 0 Beleza é isso amarelou hein amarelou amarelou é pro Raí pro Raí pela puxada ali puxou ali o jogador do do Boa Vista e quem vem pelo lado esquerdo é o Jefinho tabelando passou de passagem ali pelo Dâmia ele se recupera toca na bola bola sai é escanteio pra equipe de Bacaxá tudo isso aos 24 24 minutos nesse primeiro tempo até aqui vitória do Botafogo 1 pro Botafogo Tiqueio Soares em linda jogada do Alex Sander Barbosa complemento do Júnior Santos e o tapa e o tapa do Tiqueio desde que eu tenho cobrado o Botafogo se segura porque o Boa Vista vai tentando ali colocar essa bola dentro da área do Botafogo mete a cabeça ali o jogador Sheldon eu pensei que estava no The Big Man Terry tem Sheldon em tudo no Boa Vista a pita e o árbitro pro tempo da hidratação não é isso Gustavo parada técnica obrigatória parada técnica de uma agora só um detalhe é esse mesmo estágio em que o Botafogo além de ter tido uma derrota contra o Boa Vista uma zero foi cobrado a torcida do Botafogo cobrou uma das últimas aparições do diretor técnico do Botafogo o Mazuco e teve bateção de boca ali então esse é um estádio que talvez o Botafogo pudesse fazer uma boa vitória para apagar a derrota e aquela cena de bate-boca entre os profissionais do Botafogo com a torcida então seria bem legal hoje uma vitória bem ampla com um placar elástico a gente aqui não fica a não ser que tenha violência envolvida envolvida no lance mas eu vou te falar naquele momento achei o time errado do torcedor que foi ali reclamar porque aquela reclamação e ainda há relatos que os torcedores xingaram eram os garotos que fizeram a virada da partida acho que foi meio bola fora você sabe como é que a gente aqui é Gustavo a gente aqui não se posiciona mesmo eu sou a favor do torcedor sempre fazer cobranças mas eu acho que às vezes também não sei ali naquele momento o Botafogo não fez uma grande partida então talvez deixa de cobrar em outros momentos recebe com carinho em alguns momentos e cobra num momento errado só uma opinião Timazão agora uma pergunta que não quer calar Botafogo praticamente um mês sem técnico e praticamente mais de duas semanas sem um diretor técnico será que o Mazuca está fazendo falta ao Botafogo duas semanas sem esse profissional? pois é essas são questões se é que não tem outro profissional assumindo o lugar mas ninguém informou de nada não falou de nada sobre isso com o torcedor ninguém sabe de nada é uma coisa que a gente vai ter mesmo que aprender a lidar o futebol em tempos em que se torna vai perdendo um pouco do seu viés de fundação muda um pouco também o comportamento em alguns setores a gente já falou bastante sobre isso vamos continuar falando isso aí não tem jeito aqui a gente vai falar mesmo mas quem vem de novo aqui é o Botafogo com o Damian entregando pro Marlon Marlon voltou pro Júnior Santos de primeira virada é pro Tiquinho Soares já trabalhando entregando por dentro dominou passou por um Júnior Santos passou por dois tá ali o Cauê bateu a carteira o juiz disse que não põe nada o Botafogo já vai tentando aqui ficar com a bola aqui pelo lado direito com o Damian Soares aqui na intermediária campo de defesa bem próximo de onde tá o banco do Botafogo pois não você acha que essa jogada que saiu agora só de primeira não é trabalho do treinador pois é eu sabia só de primeira eu não quis falar nada pra esperar que vocês se manifestassem eu sabia que vocês iam falar é porque a gente tem um bom tempo que não vê isso não vê esse tipo de situação funcionando olha só olha a movimentação do Marlon Freitas ali com o Júnior Santos o Júnior tentou o drible caiu a defesa do do Boa Vista vai tentar a conexão no campo de ataque é pro Matheus Luka pra cima tem que tá por ali o Lucas Halter ele balança pra um lado pro outro o Lucas só faz ali a proteção e ganha e o jogador do Boa Vista ficou no chão rapidinho já com o Cauê de primeiro acionando lá pelo lado esquerdo Marlon Freitas avança o Botafogo quem tá por ali bem aberto quem tá mais aberto pelo lado esquerdo ali é o Tiquinho já que tem o Raí por que que ele abre por ali você sabe me explicar e o Tiquinho tem essa coisa ele gosta de jogar ali naquele lado e aí acaba embolando com o Raí o Tiquinho tá dentro da área tanto é que ele fez o gol porque ele tava dentro da área tem que tá aberto ali perfeito porque vem de novo vem de novo a equipe do Botafogo ele tava por ali o Lucas Halter voltando já tá belando com o Marlon Freitas fez o lançamento bem aberto tá por ali o Dami ameaçou o cruzamento já tirou o jogador do Boa Vista voltou com o Marlon o cruzamento dentro da área vai na direção do Raí ele mete a cabeça na bola ela toca mal na cabeça ali do jogador do Botafogo camisa 75 do Botafogo ali o Raí é rapazinho torcedor vem junto o Renato Francisco que tá falando aqui é bom de bola esse Raí Botafogo com disposição bora Jumar vai ter mais gol de Juiz de Fora um grande abraço aí pro nosso querido Renato Francisco Pires muito obrigado pra galera lá de Juiz de Pogo eu adoro Juiz de Fora cara você já põe Juiz de Fora? Juiz de Fora é uma cidade privilégio privilégio é legal demais assim sabe é uma cidade de é uma cidade de médio porte mas já assim com com muitos serviços assim é bem legal é bem legal eu acho que eu acho que é universitária né Jumar é uma cidade universitária também universitária né porque tem a Universidade Federal de Juiz de Fora já já fui palestrar lá já fui palestrar lá gosto bastante da cidade de Juiz de Fora um grande abraço a todos aí de Juiz de Fora que torcem pro Botafogo que tá por aqui acompanhando a transmissão da Opinião Fogo Play da Rádio Opinião Play o Botafogo troca passes lá pelo lado esquerdo quem tá por lá o mascarado ao vinígulo o Alexander Barbosa o dia primeiro já acionou ali voltando de novo ali com o Cauê troca passes com o Gregor o Gregor voltando pra Alexander Barbosa ele tenta de novo o lançamento aí toda hora não né o Gustavo é mas tem uma hora que o feitiço acaba né mas é isso Botafogo 1x0 podendo ampliar o Botafogo como disse muito bem eu disse muito bem o Inter o Botafogo tá se impondo né de uma movimentação então o Botafogo tá demonstrando um futebol interessante Beleza é isso sim sim a galera continua participando aqui bastante o Botafogo pressionando ali a equipe do Boa Vista recuperação de novo com o Alexandre Levador já deu um tapa achou o Raíde primeira pro Tiquim voltou pro Raíde fora da área é com ele Raí tentando de novo a bola passou ali fazendo sombra na trave direita né no traversão no ângulo direito do goleiro André Luiz e foi pra fora mas tentou o chute ali o Raí aí tem uma outra virtude desse treinador eu morro não adianta pra gente aqui é o seguinte o cara tá dando certo tá funcionando tá tudo correndo bem a gente tem que falar porque a hora que não tiver a gente vai falar também como a gente já fez com vários treinadores eu vejo vi a gente viu aqui e o Inter Correia falou muitas vezes de uma certa glamourização né glamour em cima de alguns treinadores e pra outros as pessoas têm uma certa preguiça de comentar né uma outra virtude desse treinador é escalar o jogador na sua posição daqui a pouquinho você fala porque vem a equipe do Boa Vista já já você comenta o Inter porque a recuperação de jogadores como o Raí por exemplo pro elenco passa por um treinador que sabe muito bem onde escalar as peças da sua equipe o Inter exatamente né sabe escalar sabe mexer você vê que tem um trabalho quando o Botafogo tocou de primeira ali desde a sua defesa até o ataque não foi à toa tocou de primeira porque trabalhou Botafogo tem várias vezes eu vi o Botafogo ficar parado dez dias e não tem nada né o Botafogo o Botafogo é outro né o Botafogo é ah o Boa Vista é fraco é mas esse Boa Vista é o Botafogo né então você vê que o Marlon ele recuperou o Marlon colocando o Marlon numa posição de terceiro homem de meio olha a bola que deu o Marlon Freitas justamente pro Raí cruzamento dentro da área na direção do Júnior vem o corte a sobra com o Cauê a recuperação do Botafogo é com o Marlon Freitas voltando mais uma vez com o Gregory ele faz o giro acho o Lucas já bota fogo inteiro no campo de ataque já de novo é com o Júlio Santos fez o giro tentou o arremate a bola passa sobre o gol do goleiro André Luiz sobre o gol do Boa Vista vai pra fora tiro de meta o Inter Correia pode concluir a sua fala porque ela tem aí imagens e a nossa narração que corrobora pra tudo que tem feito o técnico Fábio Matias exatamente você vê que ele coloca o Marlon o Marlon mudou é um outro Marlon o Júnior Santos no ataque sempre ficava voltando pra marcar a lateral é um outro Botafogo né Gilmar tem o trabalho do treinador isso é claro tava fora olha o Júnior dominou fez o giro cruzamento tentado na direção do Tiquinho subiu a defesa do Boa Vista e fez o corte o Júnior Santos dominou no peito e fez o giro deu um tapa deixou três pra trás parecia que ele tava com o tubo ligado é isso que eu tenho pro Botafogo sensacional Gustavo Kelly que passe hein Gilmar que passe lindo pena que o não deu pra chegar no Tiquinho mas ia ser um golaço Gilmar beleza é isso que eu tenho pro Botafogo lá do direito a favor quem tá na bola ali de novo o Dômen Soares vai fazer a cobrança tudo isso aos 32 minutos do primeiro tempo a cabeçada é tava por ali era ele Júnior Santos ô Gilmar era a cabeçada se você pegar o tape do jogo Boa Vista e Botafogo na segunda terceira rodada do Campeonato Carioca e pegar o tape do jogo de hoje 32 minutos 33 do primeiro tempo quem não conhece vai achar que são dois times diferentes aquele Botafogo não é esse Botafogo então assim você vê a diferença que é vai aí vai aí você perfeito porque vem de novo equipe do Boa Vista tentando sair aqui pelo lado esquerdo Botafogo já fechou a porta teto lançamento nas costas da zaga conseguiu recuperar ali o Matheus Lucas manobrou pra cima do Halter conseguiu driblar o jogador do Botafogo e o Halter fez pênalti em cima do Camisa 99 Matheus Lucas ah meu Deus do céu ainda tem essas questões né essas questões aí primeiro a bola metida nas costas do Lucas Halter depois ele é facilmente driblado e aí me desculpe mas isso não foi pênalti nem aqui nem na China ele até coloca a mão o braço ali pra proteger mas o jogador do do Boa Vista se joga Gustavo Kelly é Gilmar tem que ver se houve a carga que o Halter deu atrás ali é suficiente pra derrubar mas que de fato ali foi uma jogada que abre margem pra isso também abre né como você falou o Halter foi muito facilmente driblado né a gente tem falado isso o Halter ele tá tendo uma dificuldade muito grande nessa zaga do Botafogo Gilmar eu acho que ele tava impedido né mas tá no VAR eu acho que o jogador do Boa Vista que recebe a bola foi marcado impedimento não sei se ele tava impedido aí tem que ver o VAR deve tá checando lá agora são essas coisas que a gente fala você vê que hoje o Botafogo é um time bem treinado é um time organizado né mas tem problemas individuais e um problema individual do Botafogo hoje eu até acho que o jogador do Boa Vista não tá impedido não tá se for pro VAR lá eu acho que vai marcar o pênalti agora o Lucas Halter é um problema grave do Botafogo hoje esse jogador não me agrada ele tem problemas o jogo contra o Bragantino ele tomou um drible foi muito feliz o jogador lá do Bragantino falou mas não pode tomar um drible daquele agora ele faz um pênalti idiota porque tem o jogador na cobertura quer dizer é estabanado né é estabanado sem contar sem contar a velocidade dele pra chegar até o jogador do Boa Vista pegar pegar o jogador um pouco mais rápido dar um tapa vai longe ali e foi invalidado né o gol invalidou impedimento impedimento foi só um sustinho no coração do torcedor Gustavo Kelly Exatamente e como o Inter falou que esse elenco do Botafogo tem algumas carências hoje saiu o BID saiu o registro do Oscar Romero meia Paraguai de 32 anos canhoto e que vai reforçar o Botafogo na Libertadores Dimazão é amanhã vai ter coletiva com o Oscar Romero lá no estádio Newton Santos pra apresentação do jogador né e o Botafogo vai ali ó com ele com o Alexander Barbosa bateu carteira foi empurrado ali pelo Christopher e aí tá ali é a metragem esquisita aí desse cidadão aí o Gustavo Kelly ele tá um pouco perdido ali não sei se ele ficou um pouco impactado com a presença ali do do mascarado né nosso grande Alexandre Barbosa né diz que o rapaz tem até como espada também opa que isso que isso que isso assim não assim não agora uma coisa assim tu destrói a transmissão a transmissão levada com tanta seriedade o Inter Correia o rapaz faz um negócio desse pode falar o Inter quer falar de que da espada não né não isso aí eu deixo pra você o Gustavo o Inter tem um raciocínio eu ia falar que eu gosto desse jogador que ele leva qualquer jogo com seriedade Botafogo e Boa Vista Taça Rio e parece que pra ele é Libertadores Alexandre Barbosa é mas tu sabe que a gente acabou de falar de uma outra situação dele né você tá falando que tá elogiando ele não você falou da espada aí é outra história não tem nada a ver com ele é pro Boa Vista saiu o gatito que assusta no coração mas aí vem o Botafogo recuperou a bola ali o Raí pelo lado direito tá por ali o Raí entregando com o Marlon Preitas ele tenta a inversão não tem ninguém pra tocar Botafogo de vez em quando dá umas cochiladinhas de leve hein Gustavo exatamente o jogo tá controlado o Botafogo tá com 62% de potes de bola com 38% do Boa Vista mas é isso né algumas falhas começa agora mesmo no sistema defensivo né com quase pênalti do do Halter né o jogador passou pelo Alexandre Barbosa então é isso falou essas cochiladas aí em jogos mais decisivos pode ser muito perigosas vem de novo a equipe do Botafogo já fez o corte ali o Alexandre entregando de primeiro o Cauê já tabelou recebeu na frente muito bom esse jogador já fez a inversão achando o Tiquinho nas costas ali da defesa do Boa Vista entrou na área o Tiquinho passou o pé na bola fez o toque calcanhar pro Marçal mas muito forte o cruzamento do Marçal pegou mal na bola o Marçal se lamento lateral esquerdo do Botafogo amarelo o Alexandre Barbosa entra com vigor pra fazer a jogada pra quem o Ita? o homem da espada aí que o Gustavo falou o Alexandre Barbosa o Zurro gente por favor o Zurro mascarado alvinegro pode ser isso tudo porque vem de novo a equipe do olha eu de novo Boa Vista a bola chegando ali pro Cristo camisa 8 volta mais atrás tem por ali pra tentar fazer a jogada do Pablo Maldini os nomes são baratos né Gustavo é demais são maravilhosos ainda mais quando a gente também é professor a gente também recebe as vezes crianças que os pais sinceramente acabam jogando uma praga pro filho né Gilmar pô Gustavo eu não queria falar nisso não pô mas tem nomes que não dá por exemplo por exemplo já tive um aluno que chamava Jim Kelly Jim Kelly sacanagem sacanagem e se bobear com G né não se bobear a irmã era chamada Angelina Jolie é sério isso é ótimo isso é suco de Brasil veja o Botafogo com o Tiqui entregando pro Cauê ele tenta manobrar bateu a carteira do Cauê ali o camisa 11 o o o o o o Guilherme mas o Botafogo ali tenta bloquear bloqueia com falta o juiz já marcou ali na intermediária da equipe do Boa Vista finalzinho do primeiro tempo deu uma quedinha na intensidade do Botafogo ali mas há de se desculpar né porque primeiro o Inter correr a equipe tenta jogadas e uma outra coisa que tem que chamar a atenção nesse primeiro tempo do Botafogo talvez assim o momento em que o Botafogo foi muito mais vertical né tenta mais jogadas pra frente do que pro lado né exatamente você falou muito bem o Botafogo foi objetivo o jogo todo né deu uma caidinha agora 35 do primeiro tempo até a caída física também 10 vezes sem jogar mas o Botafogo é objetivo o jogo todo não é mais aquele joguinho de recua pro goleiro toca pro goleiro o goleiro volta não é mais aquele marasmo né o Botafogo foi incisivo poderia fez até um segundo gol que foi anulado poderia ter feito mais gols e aí agora no final do primeiro tempo normal né daquela você não consegue também ser incisivo o tempo todo né mas o Botafogo tem o domínio o Gustavo falou muito bem aí né 65% de posse de bola o jogo é do Botafogo teria não pode dar a mobeira no lance individuais que geralmente vem acontecendo com o Lucas Ralf tá certo o Damien deu uma caneta ali sensacional no Alisson né não venha de garfo que hoje o jogo né hoje é sopa né veio de garfo hoje é sopa o o não vem que não tem não vem que não tem não vem que não tem o Antônio Ribeiro tá dizendo aqui que passaram pelo Baragantino na cagada porque se dependesse de futebol já era eu não acho isso não não acho que tenha sido na cagada não fez dois jogos venceu um empatou o outro com a minha bom é um certo time aí que costuma passar com a ajuda da arbitragem olha o Botafogo de novo ali o Tiquinho fez a parede o Domino entregou pro Cauê ele disparou a bola foi no ângulo mas aí fez a defesa o André Luiz ali a bola dominou no peito fez a embaixadinha entregou pro Cauê ele meteu o pé na bola uma outra coisa outro ponto que vale ressaltar é o Botafogo tentando chutar a bola de fora da área Gustavo Kelly exatamente belo chute agora do Cauê e o Botafogo mais ofensivo arriscando mais e é isso tem que testar o goleiro o goleiro tá muito bem mas água mole pedra dura tanto basta que furo né Gilmar tá certo o Botafogo vai tentando de novo ele tá por ali fazendo bloqueio ali joga mais defensivo o Gregory e o Cauê encosta mais no setor de ataque né Winter exatamente e aí ele traz o Marlon Freitas pra fazer um terceiro homem né que ele fez isso contra o Fluminense né foi esse meio campo que jogou contra o Fluminense né que foi muito bem né dinâmico e o Marlon nessa função vai muito bem é perfeito olha o Botafogo de novo tentando recuperar a bola o Cauê vê que ele perde a bola mas ele já vai direto pro setor onde ele tá trabalhando voltou e entregou de novo pro Raí voltou novamente com o Tiquinho o Raí vai tentar o arremate mandou longe do gol mas aí Raí a bola era o atacante de volta né tu imagina se ele jogasse com um certo atacante e tentasse uma jogada dessa hein pode falar pode falar pode falar é o certo atacante você que tá querendo dizer é o Romário né se ele fizesse isso ele não jogava mais só isso se o atacante corre pra receber a bola o cara tem que entregar né olha o Botafogo de novo tentando ali Alexander Barbosa foi ali ocupou o espaço mas a arbitragem ali o Bandeira foi lá marcou falta falta a favor da equipe do Boa Vista chegamos a 44 minutos desse desse primeiro tempo um pro Botafogo poderia ter sido dois por conta do impedimento do Júnior Santos acho que vamos ter aí mais cinco minutos levantou a placa ali em cinco minutos vamos a quanto Gustavo Kelly você quebrou de matemática 50 agora de mais um detalhe o Botafogo teve 11 finalizações ao gol do Boa Vista enquanto o Boa Vista só chutou apenas três é chutou muito mais finalizou muito mais e não é aquela finalização horrorosa né finalização bem feita forçando o goleiro a jogar né e vem de novo Botafogo já virada de bola da esquerda para a direita Damien Soares já parou chamou o Marlon Peita de entregueiro mais atrás com o Júnior Santos ele já manobra chama a participação do Alexandre Barbosa que está lá próximo da linha que divide o gramado ele troca passas com o Halter pela direita avança o Halter já entrando no campo do Boa Vista achando ali o jogador que é o Gregory o Gregory abre lá pela esquerda com o Raí volta ali apoia o Raí mais atrás faz o toque de novo para o Lucas Halter Lucas Halter para o Gregory de Botafogo vai trocando passes nesse finalzinho do primeiro tempo tem aí pelo menos mais quatro minutos troca de novo ali o Marçal tenta o toque para o Raí vem a interceptação a interceptação faz o chute recupera a bola para o Botafogo o Alexandre Barbosa voltando com o Gregory para a Cauê Cauê ameaça fazer o lançamento aqui para o lado direito fecha a porta equipe do Boa Vista e força o Botafogo a jogar com a defesa Alexander Barbosa para o Marçal voltou com o Raí Raí tenta a manobra voltando mais atrás com o Marçal Marçal de novo é para o Cauê Cauê para o Júnior Santos entregando ele dentro da área mano defesa do Boa Vista tentou ali o arremate mas chegavam na hora que o jogador tem a bola jogador do meio de campo de armação do Botafogo tem a bola tem pelo menos três alternativas dentro da área olha o trabalho do cara isso a gente tem muito tempo que a gente não vê a equipe do Botafogo fazendo esse tipo de situação você vê pegou na bola o cara já se preocupa né ele tem pelo menos três alternativas para colocar a bola dentro da área do Botafogo e Gilmar você vê que o Botafogo balança tanto do lado direito quanto do lado esquerdo não é um time que só joga de um lado como a gente já viu em outras ocasiões o Botafogo está jogando do lado direito você vê como é que o Júnior Santos aparece do lado direito o Raí tem aparecido bastante do lado esquerdo o Botafogo cria oportunidade dos dois lados tem a posse de bola trabalha pelo meio quer dizer é um outro Botafogo pode falar ah o torcedor tudo bem tem o direito que é um técnico e blá 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 mas hoje o Botafogo tem o treinador o treinador o trabalho está aí e é pouco tempo de trabalho perfeito veja de novo a equipe do Boa Vista com o Jefinho fez o toque mais atrás do Botafogo já volta todinho ali para ajudar na marcação você já tem ali pelo menos sete oito nove jogadores marcando apenas o Tiquil Soares próximo da linha que vem do Gramado força o Boa Vista a jogar com o goleiro André Luiz que vai trocando passes isso tudo é quarenta e oito minutos nesse primeiro tempo o Botafogo vai vencer com o gol do Tiquinho avança de novo ali o Boa Vista o Cauê foi ali bateu a carteira entregou para o Dinão Santos mas é marcado falta falta a favor da equipe do Boa Vista quem está na bola é ele Pablo Maldini camisa 33 eu não vi falta nessa jogada do Gregory não achei que o Juizão está está meio caseirão vai fazer a cobrança muita faltinha muita faltinha picotando o jogo quem está na bola ali é o Cristof tu teve aluno com o nome Cristof Gustavo Kelly acho que o Gustavo deu uma saídinha deu uma pequena saídinha a bola tentativa de novo ali da equipe do Boa Vista mas aí a defesa do Botafogo estava por ali a bola acabou tiro de meta tiro de meta a favor da equipe do Botafogo e rapidinho e que mais ia lá pelo lado esquerdo o Marçal já fez o lançamento está por ali agora o Júnior Santos fez o toque muito forte era putiquinho mandava uma bola direto nos pés do goleiro André Luiz o goleiro André Luiz do Boa Vista daqui a pouquinho a partir do primeiro tempo vai terminar e você torcedor que está por aqui que está participando até você mesmo que está participando meio atrasado hoje eu estou falando de você mesmo Nelson Botafogo chegamos a quase cinquenta minutos desse primeiro tempo e só agora que você me aparece na transmissão aqui é assim até quem está no chat a gente chama atenção quando está atrasado não é o Inter exatamente não pode sabe o horário do jogo sabe o horário da live não tem desculpa não é Gilmar fim de primeiro tempo até avalia um bom primeiro tempo para o Botafogo perfeito fim do primeiro tempo um para o Botafogo zero para a equipe do Boa Vista poderia ter sido mais poderia ter sido mais gostinho de quero mais é rapaz Gustavo Kelly já está por aí será o Gustavo Kelly ou o Inter Corrêa eu acho que não Gustavo Kelly teve que se ausentar daqui a pouco Gustavo Kelly participando conosco vamos já começar repercutindo um pouco desse primeiro tempo do Botafogo vencendo a equipe do Boa Vista mas fazendo uma apresentação digna apresentando para o seu torcedor uma equipe uma equipe organizada o Inter é o mínimo que se espera é o o Boa Vista tudo bem mas o Botafogo tem a obrigação de contra qualquer adversário estar em campo de forma organizada isso a gente viu hoje exatamente o que me chamou a atenção até uma jogada que você narrou que o Botafogo foi tocando só de primeira uma jogada do lado direito começou lá atrás com o Damian Soares o Botafogo foi tocando só de primeira e chegou no gol o Botafogo joga dos dois lados de uma hora lado direito lado esquerdo com lançamentos com jogadas trabalhadas toca um time mais rápido não é aquele time sonolento que fica lento não o Botafogo trabalha a bola mais rápido o Gregor ele dá esse dinamismo no meio campo ele é o primeiro jogador de meio campo toca a bola rápido essa sacada dele do Marlon Freitas fazendo um terceiro homem ganha qualidade também ali na frente então assim você vê que o Raí se movimentando bastante o Junior Santos não preciso nem falar você vê que até o Tiquinho apareceu bastante no jogo hoje porque a bola está chegando o tempo todo ah não o Boa Vista é muito fraco tudo bem mas o Botafogo jogou o Campeonato Carioca contra todos esses times fracos e não conseguiu jogar perdeu para o Boa Vista no primeiro no Campeonato Carioca na terceira rodada então jogando mal outros jogos foi eliminado do Campeonato Carioca porque não conseguia ganhar os pequenos então ah o Boa Vista é fraco é mas o Botafogo está fazendo dele o gramado é ruim em outros momentos a desculpa era o gramado o Botafogo está jogando bem no gramado ruim está botando a bola no chão teve o domínio amplo e total do jogo né 60 e pouco de posse de bola como o Gustavo falou aí 13, 14 finalizações o goleiro fez 2, 3 defesas teve gol anulado então sim poderia no barato no barato aí o Botafogo ter terminado no mesmo tempo 2 a 0 pelo menos né então você vê é isso que a gente tem que falar Gilmar você vê um trabalho que você não via no Thiago por exemplo né você vê que o Botafogo trabalhou você vê que é um time organizado é um time coeso agora existem problemas individuais ainda no time um desses problemas no minha opinião além do Damian Soares que ainda toma uma bolinha nas costas ali ou outra é o Lucas Raulter Lucas Raulter é um zagueiro atabalhoado e zagueiro atabalhoado é perigoso Perfeito Inter participando conosco chamar a atenção para a galera do Twitter que está por aqui aí o Marco Corrêa falou o Raulter já tinha feito o pênalti não dá o Nelson Botafogo está chovendo lá em Natal ele estava dormindo só chegou agora para o jogo que beleza é já vai ser descontado qual o problema do zagueiro do Botafogo é acertar o tempo da bola que cá sempre erram falando o Rafael Ramos um grande abraço muito obrigado sempre pela participação Antunes na hora do tempo técnico o cara que cuida do GC aqui dos caracteres se atrasou por isso que acabou ficando atrasado aí acho que o Gustavo voltou aí Gilmar é voltou então até que fim volta para trabalhar pô quem vai comandar o intervalo aí nesse momento Gustavo quer daqui a pouco eu estou de volta deixa eu dar um tapa na água que eu mereço hein boa boa galera contou boa galera vamos que vamos aí para o nosso intervalo nosso show de intervalo aí para a gente poder debater trocar uma ideia e vamos fazer aquilo que a gente sempre pede né galera dá esse like aí para a gente dá essa moral compartilha se inscreva no canal quem puder mandar um superchat poder se tornar membro galera vamos aí entrar com força no canal do Gilmar vamos ser bem legais aí o Gilmar está acostumado né a poder rodar bastante com o Guatafogo Gilmar já foi já entrou na linguiça lá em Bragança Paulista e a gente quer muito levar né o Gilmar na excursão para o Peru o Gilmar está louco para conhecer o Peru galera vamos lá vamos dar o canal para realizar o sonho do Gilmazão galera vamos passar aqui para o nosso comentarista que não tem medo da verdade né esse cara aqui ó antes que alguém fale qualquer coisa dele mas é esse cara aqui ó comentário precisos e certeiros é melhor você ficar no show yeah se pisar na bola quinta fica a pistola se pisar na bola quinta fica a pistola tá aí né nosso grande amigo o Inter Correia e aí o Inter primeiro tempo de Botafogo 1x0 contra o Boa Vista gostou o Inter? gostei Gustavo gostei do que eu vi é claro que ninguém está dizendo que está sensacional que é um Botafogo maravilhoso mas é um Botafogo que me pareceu organizado é um Botafogo que foi objetivo jogou para frente a maioria do tempo não é aquele Botafogo que ficava tocando bolinha para trás recua para o goleiro você vê poucos lances de recuo para o goleiro que antigamente era o jogo inteiro né não sabia o que fazer com a bola pegava um time como o Boa Vista que marcava lá atrás né o Botafogo ficava completamente sem saber o que fazer com a bola hoje não o Botafogo encurralou o Boa Vista lá atrás e criou várias oportunidades tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo né o trabalhando a bola rápido com o Gregory que dá o dinamismo ali no meio né ele toca rápido o Botafogo trocando passes de primeira Tiquinho foi acionado várias vezes você teve jogada com o Julio Ansan do lado direito você teve jogada com o Raí do lado esquerdo assim teve grandes oportunidades o goleiro fez duas, três defesas teve gol teve gol anulado então foi um primeiro tempo em que o Botafogo foi dominante e jogando um futebol um bom futebol né porque a gente tem que ah mas o Boa Vista é fraco é mas o o Boa Vista era fraco também no campeonato do Carioca o Botafogo perdeu o Botafogo foi eliminado do campeonato do Carioca porque não eram gostinhos pequenos que eram fracos então hoje é um outro Botafogo você vê que é um Botafogo organizado um Botafogo que é objetivo né é claro ainda tem algumas questões individuais como o Lucas Halter que realmente é um zagueiro muito atabalhado beleza beleza Winter é novamente é só pra gente reforçar né temos aqui mais quase 400 pessoas a nos assistir vamos dar esse like aí maneiro vamos compartilhar vamos nos inscrever né acabamos de chegar aos 15 mil inscritos obrigados a todos e a todas que acreditam no nosso trabalho no trabalho do Gilmar que dão-se esse voto de confiança muito obrigado galera a gente tá muito feliz com esse carinho que vocês têm dado ó já tem gente aí aparecendo aí na live beijinho aí olha lá a aurora a lindinha do Gilmar o Nelson Botafogo escreveu aqui pra gente Lucas Halter infelizmente não dá inseguro e indeciso o Daniel Ribeiro botou alguém no Botafogo tem que falar pro Barbosa parar de ficar lançando bolas toda hora olha lá a filhotinha do Gilmar que coisa lindinha olha lá sorrisinho lindão uma beijoquinha pra ela olha lá lindona o Sérgio Léz botou aqui Botafogo tem que acertar essa defesa na quarta-feira já tem libertadores preocupado o Nelson Botafogo e o Gilmar quer conhecer o Peru ah quem não quer você não quer Nelson imagina uma viagem de você e o Gilmar conhecendo o Peru ah essa é uma delícia Herácto Botafogo boa noite um novo técnico tem que arrumar nossa defesa urgente nunca passa confiança pois é parece que halter e defesa do Botafogo é o trem de tópicos do jogo de hoje Lucas Luz votou aqui o Inter você não acha que o Fábio Matias precisa fazer alguns ajustes táticos principalmente defensivos pelo lado direito e na segunda linha de meio de campo é contigo mesmo olha Lucas eu acho que o problema não é tático eu acho que o Botafogo hoje você vê um time organizado que joga joga sem estar espaçado diferentemente da época do Thiago é um Botafogo organizado agora você tem problemas individuais o lado direito não é um problema tático na minha opinião é um problema técnico o nosso amigo o Damian Soares é um jogador que tem dificuldade na marcação tem muita dificuldade e o Lucas Halter é um jogador atabalhoado ele é muito atabalhoado vem muito de primeira é um zagueiro que está sempre dando o bote errado e no meu entendimento isso não é um problema tático é um problema técnico Boa Boa Winter sigamos aqui Joel Ferreira botou Danilo pode jogar de zagueiro no lugar do Lucas Halter rapaz pessoal está cancelando o Lucas Halter o RNM 80 botou aqui Lucas Halter rapaz parece até nome de óleo de motor mas vamos que vamos Lucas Halter não tem condições de ser titular temos que contratar um zagueiro para ser titular urgente pois é o RNM tem se falado noticiado de que Botafogo poderia contratar um zagueiro mas como Botafogo também está um mês para a procura do técnico a gente não pode cravar essa informação o Rainan botou aqui não sou a favor de vir um português ou um europeu virgem de futebol sul-americano agora pode ser outra burrice do clube pois é o Inter tem um pensamento semelhante e eu também acredito que Botafogo precisa de um técnico brasileiro ou um sul-americano o Antônio Di Beira botou aqui pelo que conheço o Botafogo é capaz do Boa Vista empatar e ainda virar o seu tempo calma Antônio ô rapaz calma hoje é quarta-feira rapaz aquele dia meio de semana tranquilo tem final de semana tem feriado aí final de semana prolongado sexta-feira de paixão rapaz traz a paixão e o ovo rapaz tá esquecendo o ovo coloca o ovo pra dentro aí rapaz é o pô que isso é a Páscoa rapaz não esquece disso Antônio é a brincadeira nossa equipe é a nossa marca pra tentar descontrair é a brincadeira querido a gente respeita a sua opinião sigamos aqui né no nosso papo aqui o Juninho o Juninho botou aqui Dani Barbosa na zaga até o Pablo tiver condições o Nelson Botafogo tá organizado sim só a defesa que não passa segurança o Nelson Botafogo essa novela de treinador no Botafogo tá me dando nos nervos pois é rapaz o Souza Alta vem falhando desde o jogo contra o Fluminense e aí bom virou né como eu falei trem de trópicos né infelizmente o Alta não tá bem eu gosto do zagueiro o zagueiro fez um bom campeonato brasileiro pelo Goiás mas de fato ele é um jogador que tá precisando encontrar o lição do futebol talvez ali uma conversa né pra saber qual o melhor posicionamento pra ele ou simplesmente um banco pra ele né melhorar o Júlio César Leitão obrigado pela participação botou aqui ninguém se jacar no jogo desse é vergonhoso é o até antes eu vou passar antes eu vou ler aqui do Rafael Mello que botou boa noite o Inter o que te agrada taticamente o que te agrada taticamente e o que faria Matias ser efetivado o Inter duas perguntas uma primeira essa é do Rafael né que o que te agrada taticamente nesse time do Matias e se pra você o Matias deveria ser efetivado e no caso o Júlio César Leitão falou que ninguém se destacou no jogo desse nesse primeiro tempo nós tivemos destaque e sobre o Fabio Matias você efetivaria eu gosto taticamente dele olha o que me agrada Gustavo taticamente é que assim na verdade ele não mudou nada taticamente do que os outros vinham fazendo ele joga joga num 4-3-3 joga com dois jogadores abertos dois pontos abertos centroavante de ofício e joga com três jogadores no meio campo então ele taticamente não mudou o que os outros já tinham feito Luiz Castro o próprio Lúcio Flávio o próprio Thiago o próprio Caçapa mantiveram só quem tentou mudar alguma coisa taticamente foi o nosso amigo Bruno Laje porém ele fez uma claro o esquema desculpa o esquema tático é o mesmo pra mim a mudança que ele fez taticamente nesse esquema é o dinamismo do meio campo ele barrou o Tietchê que ninguém até hoje tinha barrado ele barrou o Tietchê ele joga com o Gregory às vezes joga com o Danilo usa o Marlon como terceiro tem usado bastante o Cauê que são jogadores que dão mais dinâmica ao meio campo o Botafogo é um time que rouba mais bolas com o Fábio isso é notório e o Botafogo ofensivamente é um time melhor com o Fábio o Botafogo é um time que consegue em outros com outros treinadores até mesmo com o Luiz Castro o Botafogo tinha muita dificuldade quando pegava um time muito fechado por exemplo hoje nesse jogo especificamente o Botafogo conseguiu trabalhar a bola mesmo com a defesa do Boa Vista toda lá atrás eu manteria eu efetivaria sim Gustavo o nosso amigo Fábio e eu só não estou lembrando da outra pergunta ah, destaque eu acho que destaque no primeiro tempo o Botafogo não teve não muito pelo conjunto eu acho que o Botafogo fez um bom jogo o conjunto do Botafogo fez um bom jogo por isso que não teve o destaque beleza, beleza Gilmazão o jogo está prestes a começar então a gente devolve o vídeo para vocês Gilmazão beleza já toprou o dia por esse segundo tempo até que o Botafogo está vencendo 1x0 a chuva chegou lá em Bacaxá né a chuva chegou vamos ter também vamos processar também uma substituição vai sair Jefinho e vai entrar Eric Flores que já é um veterano né eu vi o Eric Flores na base do Flamengo já é um veterano já está aí na equipe do Boa Vista saiu Jefinho entrou Eric Flores a pita começa o segundo tempo já firme e forte aí começando o segundo tempo boa vinda de Botafogo já trocando passes ali no campo de defesa o Botafogo o Lucas Halter caminhando lá pelo lado direito fez o toque entregando outra vez quem está para lá o Damien Soares devolve o Lucas Halter tabelando Gregory volta Lucas Halter mais atrás ainda para o gatito aí está o medinho no coração ele faz o toque achando o Alexander Barbosa deu um chutão a bola viagem vem no meio de campo já fez o domínio o Tiquinho acionando ali o Marlon Freitas o Marlon de primeira por Raí Raí avança fez o toque mais atrás para o Cauê Cauê toca mais atrás ainda para o Marçal disputa ali pega parte puxa ali o Christopher faz a falta ali o Marçal e o Christopher pede ali a metragem cartão para o jogador do Botafogo entrou um pouco desatento ali no lance mas não foi nem o Marçal para mim foi o Cauê ou o Gustavo Kelly exatamente segundo jogador amarelado pelo Botafogo 1x0 o Botafogo e vamos agora com esse jogo com chuva né com chuva metida de bola ali nas costas do Alexander Barbosa ele se eco mete o pé na bola bota para fora lateral aqui pelo lado direito de ataque da equipe do Boa Vista recebeu ali manobrou fez o cruzamento camisa 22 da equipe do Boa Vista volta teta ali o arremate na direção do Gatito e o Gatito fica com ela quem estava por ali é o Marco Luke meu Deus mais um Gustavo para anotar aí só faltava só faltava o sabre de luz Luke Skywalker em relação a espada é melhor a gente não falar mais vamos deixar quieto está certo porque vem de novo a equipe do Botafogo com o Tiqui Soares achou o Marlon Preita no meio ali tentando as jogadas ali o Marlon Preita voltando de novo entregando para o Damien Soares ele faz a inversão acha que o Marçal vem aberto pelo lado esquerdo perde a posicionamento do Raí quem vem para ajudar o Cauê domina mal mas recupera ali evita que o Matheus Lucas conseguisse pegar a bola mas o Botafogo continua trocando passos agora lá pelo lado direito está o Júnior Santos ele toca mais atrás para o Name o Name com o Gregory o Gregory já vira a bola de treinador de novo com o Alexander Barbosa faz o toque por dentro para o Cauê na antecipação da defesa do Boa Vista que já tenta ali ligar o contra-ataque nas costas do Lucas Halter que agora foi bem conseguiu ali recuperar a bola do Matheus Lucas já estão ligados nessa avenidinha nesse cochilo cochilozinho do Lucas Halter ali pelo lado direito hein o Ita Correia exatamente né Gilmar ninguém é bobo né já viram ali que o Lucas Halter tem essa dificuldade e vão vão forçar o jogo ali mas acho que ele colocou pneu slick né Gilmar é quem estava por ali o Camisa 99 da equipe do Boa Vista e e ele já caiu do lado do Halter não é à toa né não é à toa mas veio Botafogo Malão Preta já fazendo a conexão entregando para o Tiquipe do Domínio Abril para o Júnior Santo lá pelo lado direito faz o toque para o Cauê muito forte disputa ali com o Cauê o Gabriel Almeida faz o giro mas mete a bola para fora lá do direito ali lateral a favor da equipe do Botafogo já cobrou David Soares rapidinho voltando ali pelo meio de campo com o Gregory ele dá um tapa acha Malão Freitas Malão Freitas bem aberto aqui Marçal ameaça o cruzamento esticou o braço Marco Luke conseguiu ali recuperar a bola avançar para cima do Marçal apareceu para ajudar ali o Gregory a bola resbala cai ali no meio de campo quem está com ela o Rian Guilherme ele volta acha ali o Eric Flores na disputa ali com o Damian Soares falta marcada bateu rapidinho a equipe do Boa Vista tenta lá pelo lado esquerdo voltou com o Eric Flores mais atrás ainda tentativa por dentro trabalhando a equipe do Boa Vista mas o Botafogo está por ali também vem o Gregory uma, duas vezes fez o toque para o Lucas Halter tentativa ali pelo meio com o Cauê toca para o Tiquinho mas vem a defesa do Boa Vista faz o corte a bola sobra aqui pelo lado direito é de novo com ele com camisa 22 Marco Luke ele tenta o lançamento era para o Matheus Lucas mas foi bem um halter recuperou a bola para o Botafogo entregando para o Alexander Barbosa ele dá um chutão era na direção do Tiquinho no bate e rebate a bola sobra ali no meio de campo quem estava por ali é o Cauê na guerra ali com o William Oliveira é marcado falta o jogo está ficando meio brigadinho né o Inter acho que o Inter também deu uma saídinha não não saí não não saí não não saí não porque eu te deixei aqui no no mudo e esqueci mas na verdade Gilmar eu acho que começou a chuva né e aí começa o campo já não é muito bom e aí com chuva atrapalha um pouco né você vê que o o jogo já começa a ficar mais mais pegado mais lento né é e eu temo por esse campo assim mais pesado para os jogadores que vão ser importantes para o Botafogo no jogo de quarta-feira né um deles é esse aí Alexander Barbosa ele fez o toque entregou para o Marçal ele tentou de primeira o Marco Luque consegue fazer interceptação está ganhando algumas ali em cima do Marçal mas já cobrou rapidinho o lateral entregou para o Tiquinho ele consegue se livrar dos jogadores do Boa Vista é empurrado sofre falta o Tiquinho Marco Luque não conseguiu ganhar do Tiquinho no corpo apelou Gustavo Kelly é de Mazão ali na jogada ali na ponta esquerda na Botafogo na lateral esquerda e agora vai chuveirar né o Marçal está ali pronto para fazer o lançamento mas não toca para trás é está jogando com o Alexander Barbosa ele já voltou entregando mais uma vez com o Cauê manobrou conseguiu se livrar do jogador da equipe do Boa Vista a bola chegou para o Tiquinho Tiquinho tentou calcanhar e aí não domina essa bola gira e bate no gol gira e bate no gol com simplicidade a oportunidade às vezes passa na frente do atleta o cara quer quer inventar não está dando as coisas não estão tão não estão tão boa para você Tiquinho então tem que fazer o simples do Inter Correio exatamente né aí começa o preciosismo até o Júnior Santos no primeiro tempo poderia ter feito o gol no final do primeiro tempo foi querer fazer uma driblezinha a mais ali jogar sério mata logo o jogo sim tranquiliza moraliza o negócio olha aí o Botafogo de novo com o Marlon Preta conseguiu se equilibrar voltou com o Júnior Santos ele já achou o Marlon Preta caminhando levantou a cabeça era para o Tiquinho mas a bola toca no Pablo Maldini fez a interceptação ali do cruzamento do Marlon Preta Gustavo você estava falando do nome do rapaz aí mas o original era Paolo o original era Paolo né Gilmar mas aí juntou com o rapaz lá do Qual é a Música aí o Maldini e saiu o Pablo Maldini vem de novo a equipe do Botafogo aqui pelo lado esquerdo quem está de novo ali o Raí pegou para o Lucas na verdade o Alexander Barbosa aí sim Lucas Halter a bola parece que o campo está prendendo tem água no campo o jogo ficou mais lento né Gilmar e essa era a vantagem do Botafogo no primeiro tempo o Botafogo estava trocando passes rápidos e já no segundo tempo o jogo já começa a complicar porque o jogo ficou mais lento o campo está pesado a bola está prendendo mais aí facilita a marcação do Boa Vista né perfeito quem estava por ali agora é o Luke Skywalker meteu a cabeça na bola a bola saiu lateral a favor da equipe do Botafogo o Marçal está esperando a aproximação ali dos companheiros quem está por ali o Tiquinho fez o domínio entregou mais atrás para o Lucas Halter o Lucas Halter já abriu de novo com o Damian Soares ele ameaça o cruzamento pisa na bola vai tentar a tabela com o Marlon Preta fez o giro todos por dentro abre aqui pelo lado esquerdo chamando o Marçal dominou tirou o jogador do Boa Vista mas no bate-rebate ela toca ali no no Marco Luke camisa 22 e ela sai em escanteio para o Botafogo Gustavo Kérez exatamente mas o Botafogo rodou ali pela grande área do Boa Vista chute ali prensado e agora o Botafogo vai bater seu escantejo Mazão é isso que eu tenho para o Botafogo lado esquerdo quem está por ali é o Marçal nove minutos desse segundo tempo um para o Botafogo tiquinho o Soares zero para o Boa Vista cobrou no primeiro pau fez o corte a recuperação está por ali na proteção o Marçal ajudando o Marçal o Raí recuperou cruzamento ali o Marçal a bola toca no jogador do Boa Vista voltou entregou para o Cauê ele bate a bola passa fazendo sombra na trave direita do goleiro do Boa Vista o Cauê a batida até foi interessante mas a execução voltou melhorar a execução agora agora Gilmar você falar da preocupação de lesão haja vista que esse gramado não é não é elogiado muito pelo contrário criticado e a chuva então no banco de reservas como opção para o Fai Matias você tem o o Gabriel o Rafael o Tietê o Breno Bastos o Hugo o Emerson o Urso o Newton o Jantos o Jardim Diego Hernandes e o nosso grande Matheus Nascimentos Mar perfeito é isso impedimento marcado contra a equipe do Boa Vista que estava por ali o Matheus Luca recebeu a bola na frente mas já estava impedimento a galera está aqui participando bacana aqui o Cauê gosto desse moleque o Rainan falando que gosta do Cauê mas está chateado com o Tiquinho distribuir o jogo acho que isso lembra muito ano passado o Inter o torcedor não gosta dessa história quer ver o Tiquinho na frente recebendo a bola porque ele tem que sair da área eu acho que o atacante quando sai da área ele ajuda o zagueiro eu gosto de algumas entrevistas do Ronaldo Fenômeno olha aí de novo vem equipe do Boa Vista conseguiu manobrar para cima do Damian vai tentar o arremate Gatito Gatito Fernandes o Damian largou o jogador do Boa Vista tomou o drible ali do camisa 13 do Boa Vista e largou o jogador deixou o jogador do Boa Vista fazer a execução assim livre ali o Alisson e o Gatito fez a defesa mas acho que já está marcado impedimento né Gustavo exatamente Gilmar agora é isso o mapa da mina ali é o lado direito do Botafogo o Fabio Matias precisa fazer alguma coisa ali ou reforçar aquele lado ali ou fazemos substituição agora Gilmar o Botafogo voltou muito recuado e isso aí está dando campo para o Boa Vista o Botafogo está muito recuado o que não deu esse espaço no primeiro tempo né e o Boa Vista está começando a gostar do jogo está começando a achar as jogadas ali principalmente pelo lado esquerdo deixou de apertar o Boa Vista aí quando o Boa Vista joga joga o seu campo e principalmente deixou de ter controle do jogo né olha aí olha o Botafogo já fazendo a pressão força o Boa Vista a trocar passes no campo de defesa Boa Vista vai demonstrando aí alguma qualidade na tentativa de troca de passes mas quando vai fazer a jogada mais aguda perde a bola olha o Botafogo a metida de bola é ali para o Botafogo recuperou tentativa ali do Damien Soares mas aí a bola foi direto nas mãos do goleiro André Luiz o Damien Soares desculpa Gustavo não vai 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 muito não o Damien Soares parece que ele está jogando no veterano já viu ele tem uma dificuldade para correr aí viu aquela pelada de solteiro e casado os caras passam por ele parece que ele é casado né o time do solteiro vai passando muita dificuldade cara quem trouxe o Damien Soares te dou não é uma escolte dou um scout se você descobrir quem meu Deus do céu não dá para acertar sempre a gente precisa ser justo na lateral direita está errando já há três anos desde que a SAF Botafogo entrou que a gente não acerta esse lado direito ninguém que chega consegue acertar nem o Gustavo Kelly é Gilmar ninguém consegue acertar mas também aquela situação o Cacho ajeitava colocando praticamente o Junior Santos de lateral direito como o Fabio Matias está liberando o Junior Santos o buraco na lateral direita voltou é mas quem está indo muito bem esse garoto aí o Cauê dominou tirou o jogador do Boa Vista mas aí tinha quatro jogadores do Boa Vista contra dois era o Cauê e o Tiquinho o ideal era que ele passasse essa bola para o Tiquinho mas aí ele tentou o chute tiro de meta para o Boa Vista chegamos a 14 minutos 14 minutos desse desse segundo tempo um para o Botafogo o Tiquinho e o Soares um a zero é um placar perigoso né é né Gilmar até porque o jogo mudou né você tem o fator chuva o campo já está bem ruim bem pesado o Botafogo já não está mais naquele ímpeto do primeiro tempo né já não já não tem um controle total o Boa Vista já consegue trabalhar as jogadas o jogo nesse momento é perigoso o Boa Vista trocar passas de novo lá no campo de defesa voltando com o seu goleiro o André Luiz o André até está conexão no campo de ataque novamente com o Matheus Lucas ele domina traz por dentro acho o Christopher troca passas da equipe do Boa Vista recebeu camisa 22 marca o look ele tenta a tabela Botafogo sobe serva perde perde um pouco intensidade ali nesse iniciozinho de primeiro de segundo tempo o Botafogo mas a equipe do Boa Vista tenta o cruzamento dentro da área subiu a defesa do Botafogo fez o corte recuperação Eric Flores tentou o arremate de fora da área essa bola passou fazendo muita sombra tabelou com o Cauê ele tentou o toque para o companheiro a bola tocou no peito do Cauê quando voltou ele já emendou se vai na direção do gol o Gatito já estava pulando três dias depois da bola Marçal sentiu Marçal sentiu já pediu substituição eita estava demorando jogou dois jogos três aí é três é três três jogos na escala na escala é 72 por sei lá por 500 mil é impressionante 72 por quanto por 500 mil 72 por 500 mil a escala do Marçal agora Gilmar você vê que o ataque do Boa Vista é impressionante os caras chegaram do lado esquerdo de novo e não tinha ninguém o cara tocou e o Damian Soares tipo assim abandonou não consigo mais deve ter pensado não vou correr ele não que se dane está muito cansado está muito cansado é voltou meio preguiçozinho em Botafogo nesse segundo tempo Gustavo Kelly exatamente Gilmar parece que os jogadores entraram no módulo de consumo menor de energia né Gilmar perfeito Botafogo já fez substituição não ainda não Gilmar por enquanto não está recebendo atendimento ali vai fazer aqui vai fazer Gilmar é o Marçal vai sair né o Marçal vai sair entrou o Hugo isso e teve mais uma substituição menino Yarlen Yarlen para a saída do Raí do Raí perfeito vai jogar mais pela esquerda e tal Yarlen exatamente a equipe do Boa Vista também vai fazer modificações não só a questão do Raí mesmo pelo Yarlen e olha ele de novo é o Júnior Santos conseguiu ganhar de um tentou ganhar dos dois do terceiro não conseguiu não bate e rebate a bola acabou sobrando para o Tiquinho e pisa a tabela com ele com o Júnior Santos ele dá um tap só para a pauta falta em cima do Júnior Santos falta dele do maldito Gustavo Kelly e já está amarelado Gilmar fica de olho aí se for em estádios pequenos como esse né Gilmar a torcida começava a falar olha ele olha ele a galera marca o Maldini original não fazia tanta falta assim né Gilmar pois é eu até tenho que ser justo não foi o Maldini não foi o Maldini não foi o Maldini não quem fez a falta ali foi o é foi o calça é quem fez a falta foi o Gabriel Almeida camisa 20 é a falta a favor do Botafogo pelo lado direito está por ali nosso querido membro da terceira idade Damien Soares a bola batida dentro da área cabeçada do Alexander Barbosa é ele parece um gnomo né o Damien Soares não parece um gnomozinho Gustavo é Gilmar 35 anos né trouxeram o jogador lá do futebol espanhol e sinceramente pouco agrega ao Botafogo né Gilmar ah nesse momento sim quem agrega muito é esse cara aí ó só num giro passou o pé sobre a bola já deixou dois pra trás Júnior Santos pena que a bola correu mais do que ele nesse campo com uma olhada aí Gilmar olha o que o torcedor escreveu aí Lamine e Arlen ou seja o pessoal está comparando e Arlen aí já o Lamine e a Mal né eita meu Deus do céu olha a chegada da equipe do Boa Vista batida gatito gatito Fernandes e olha Alexander Barbosa e o o Lucas Halter pedindo ali o impedimento de jogador da equipe do Boa Vista e adivinha quem entrou quem entrou o Hugo e adivinha quem já tomou nas costas a gente vai estar com um problema agora né Gilmar porque o Hugo e o Hugo de um lado e o Daniel do outro vai ser muita emoção aí hein tem 25 minutos de emoção é situação difícil do Botafogo começou até bem a gente elogiando parece que vai perdendo vai perdendo a força física a equipe né é exatamente isso o Botafogo perdeu a intensidade meu tempo correu muito marcou muito segundo tempo o Botafogo não está conseguindo o Botafogo está com dificuldade e o Boa Vista está sobrando você que já mexia ali no meio de campo para dar um reforço na intensidade ali na marcação quem é que o técnico Fábio Matias tem hein Gustavo então tem o para meio de campo tem o Tietê Breno e o Newton esses são os jogadores opções de meio de campo Gilmar beleza a tabela boa da equipe do Boa Vista com o Eric Flores entrou bem jogador da equipe do Boa Vista abriu o treinheiro aqui pelo lado direito apareceu o Hugo botou a mão para trás a bola toca nele é lateral a favor da equipe do Boa Vista o treinador do Boa Vista está ali incentivando o Boa Vista está jogando aqui pelo lado direito para cima do Hugo recebeu a bola de novo o Rianguilerme já voltou o treinheiro mais atrás o Botafogo vai pressionando tentando tirar os espaços da equipe de Sacoarema bateu o carteiro ali o Iari garotei rápido é liso foi para cima tomou uma entrada duríssima ali o jogador do Botafogo do Camisa 20 Gabriel Almeida ele foi direto o corpo do jogador do Botafogo ele tentou ali antecipar mas não deu o garoto é rápido é liso e a falta a favor do Botafogo mas bateu bem a carteira o garoto é verdade com a entrada do garoto Gilmar ele tirou o Júnior Santos da direita colocou na esquerda e trouxe o garoto para a direita porque o garoto chuta bem com a perna esquerda perfeito boa observação chegamos a 22 minutos está chovendo pode ter paralisação para para a água tem que ter teve no primeiro tempo tem que ter no segundo tem que ter para todas as partidas pode ser só para algumas daqui a pouco o OV traz deve dar uma paradinha ali é falta a favor do Botafogo lá pelo lado direito Damian Soares cruzamento Júnior Santos a bola escapou do Júnior voltou com o Hugo cruzamento por Halter defesa do Boa Vista faz o corte a bola volta para o Botafogo mas recupera de novo a equipe do Boa Vista tabelando entregando recebe na frente ali de novo camisa 99 Matheus Lucas já foi por ali o Cauê para ajudar a proteção está por ali também o Júnior Santos mas aí veio o Hugo foi direto nas pernas do jogador do Boa Vista meu Deus do céu ele não consegue meu pai do céu o Hugo não consegue João ele tem uma dificuldade incrível para marcar ele não pode mais jogar de lateral é menor condição tem mais ele tem que jogar lá como fez contra o Bragantino botar ele lá na ponta lá que ali ele vai bem porque de lateral ele tem muita dificuldade ele não consegue guardar a posição ele está sempre ele está sempre fora do momento que ele tem que estar do lugar que ele tem que estar mal posicionado muito mal posicionado perfeito é bola é a favor da equipe do Boa Vista cruzamento dentro da área fez o corte a recuperação do Botafogo com o Iale disputou ali acabou perdendo a jogada ela volta de novo para o Boa Vista cruzamento dentro da área saiu o Gatito meteu um soco na bola ela sobra com o Eric Flores a tentativa lá pelo lado esquerdo a equipe do Boa Vista só dá a Boa Vista nesse momento 24 minutos desse segundo tempo Botafogo já vai tentando de novo o Gatito achou o Júnior Santos em progressão lá pelo lado direito o garoto Iale mas ele por dentro entregando para o Tiquinho para o Tiquinho gol contra-ataque mortal do Botafogo o Tiquinho Júnior Santos e Tiquinho funcionando novamente o Júnior Santos achou o Tiquinho ali na marca do pênalti eu já falei ali é o seu lugar Tiquinho recebeu a bola dentro da grande área com chances de finalizar e é o segundo gol do Tiquinho na partida de hoje agora o Botafogo tem dois o Boa Vista tem zero o Inter Correia a gente conhece alguma coisa desse esporte então a gente espera que o atacante esteja ali ali é o lugar do atacante exatamente né Gilmar quando o atacante estiver ali ele vai fazer gol o Júnior Santos já pela segunda vez no jogo achou o Tiquinho já tinha achado no primeiro gol achou no segundo e o Tiquinho dentro da área ele é perigoso e ele finaliza bem finalizou muito bem sem chance para o goleiro contra-ataque mortal e o Júnior Santos mostrando que além de fazer gol também sabe da passe mas é isso que tem que acontecer né Gilmar não é o Júnior Santos que tem que ser o artilheiro do time se for o centroavante é que tem que ser o artilheiro agora Gilmar está uma loucura porque o Boa Vista está reclamando de um pênalti e o VAR está checando o pênalti ali que gerou o contra-ataque do Botafogo está certo e é uma discussão intensa dos jogadores do Boa Vista né está esperando a checagem do pênalti o Eric Flores está ali conversando com a arbitragem está meio perdidinho né está meio perdidinho o artilheiro já vai lá na defesa do Botafogo lá para fazer o que Gustavo o que ele quer lá o senhor Alexander Vargas Tavares de Jesus o árbitro ele foi ali para conversa com o Gatito o goleiro Gatito está ali se posicionando aparentemente ele está um pouco confuso ali Gilmar está esperando o VAR ele está esperando o VAR ele mesmo ele mesmo não tem convicção de nada está esperando o VAR já deu o gol já deu o gol já deu o gol o Tiquinho dois gols do Tiquinho olha rapaz do céu eu acho que eu merecia algo semelhante hoje né semelhante semelhante a isso aqui eu acho que eu merecia passado presente futuro vai o Inter sabe tudo hoje eu merecia Gustavo Kessler é Gilmar vai lembrar que essa vinheta aí para mim é a melhor Gilmar essa aí com reguezinha está muito legal é muito legal é essa vinheta é melhor o cara é enigmático Rá é carismático Rá catedrático Rá puxar pô pelo amor de Deus ô Gabriel deve estar ouvindo aí a transmissão é muita coisa é muita coisa numa pessoa só né pô que isso cara pô que espetáculo você se fala isso pô pelo amor de Deus ele valorizou meu passe e aí eu posso lutar pelo momento aí ó agora olha aí Gilmar agora como gosta de um contra-ataque esse filme bota fogo né e é isso que o Botafogo o Gatito até acertou o passe inacreditável né esse lance do lançamento do Gatito e o Botafogo lembrando que o Botafogo ainda tem jefim Luiz Henrique pra jogar nesse contra-ataque né então como pode se tornar mortal esse time no contra-ataque aí a dona Marise Matos tá de alguma maneira falando aqui ó que desde cedo o seu José Carlos Queres esteve a dizer hoje teremos gols do Tiquinho Soares cabra bom só então já dá pra botar seu José Carlos sabe de tudo né dá pra botar uma vinheta pro seu José Carlos Queres também sim sim é é aqui o outro bateu bem né Gilmar e bateu bem de primeiro o Tiquinho né ah não deu nem chance não deu nem chance então mas é eu acho que o atacante é isso né cara atacante é isso o Ricardo tá falando que reggae é top o cara viaja sem dinheiro ó ó meu Deus essas pessoas aqui né essas pessoas não tão mole é galera ainda bem chateado com a história com a história do Tiquinho né mas vamos ver se isso aí não melhora a situação do jogador do Botafogo jogadores do do Boa Vista reclamando bastante recomeça recomeça a partida lá em Bacachá 27 quase 28 minutos né ah uma diferençazinha aqui na diferença no na paralisação do do relógio aqui e lá a diferença de de cinco seis segundos é olha quem apareceu olha quem apareceu o homem que adora o veludo Gustavo é o catedrático do time isso é verdade abraço isso aí é isso aí é pra gerar confusão nas pessoas hein o o o Inter Correia é isso aí é aquela pilha né é aquela pilha porra quer quer criar discórdia no grupo quer quer é essa função dele muito obrigado pelo apoio de sempre amigo de ano tava sumidinho ele né tava sumidinho que bom que apareceu falta a favor ali da equipe do Botafogo falta em cima do Yard entraram forte ali no em cima do menino acho engraçado esses caras né quando vê um garoto assim que tá começando na bola eles gostam mesmo de bater né na molecada né é eu faço meio esquisito isso olha o Botafogo de novo tentando ali com o Tiquinho dominou veio o corte Boa Vista tenta avançar e o Botafogo fecha ali a porta direto de Portugal participando conosco nosso amigo Henrique Aker Henrique esse aí também não é mole não o Inter Correia me disseram que era meu irmão e tudo né é tu não viu isso não tu não viu isso não Gustavo vi viu a gente tava junto é é é tu deu um abraço Amaral Amaral tá falando aqui amanhã a turma do Seremos vai idolatrar o Tiquinho porque fez dois gols contra o Potente Boa Vista mas pra eles o Fábio Matias não presta porque só ganhou de adversário fraco é quem quem tem essa essa reflexão aí pelo amor de Deus né também né o cara reposicionou a equipe do Botafogo inteira olha aí o Gatito saiu jogando com o Hugo o Hugo já achou o Marlon Preitas lá no meio de campo e ele já acionou e a área em progressão lá pelo lado direito passou o pessoal a bola entrou na área balançou vai tentar o arremate a bola toca na defesa do Boa Vista e vai pra fora é escanteio pro Botafogo o garoto é liso hein não quer saber de nada liso é liso é o garoto é liso mesmo é bom jogador aparenta ser bom jogador e vai pra dentro né não é um jogador vai pra cima tem personalidade e tanto é que fez um golaço contra o Sampaio Correia né beleza daqui a pouquinho Botafogo vai cobrar aí o escanteio agora Gilmar ah não tem o escanteio aí é escanteio pra equipe do Botafogo tudo isso aos 31 31 minutos o Botafogo vai vencendo por 1 a 0 o juiz mandou esperar autorizou a cobrança a bola batida escorregou o jogador do Botafogo pra fazer a cobrança ali derrapou quem tava ali não vi quem é que fez a cobrança é o Marlon Preitas ou o Chavo é Gilmar eu tô aqui a observar pra saber essa informação dá-me a Soares dá-me a Soares logo vi logo vi logo vi dá-me a Soares o pessoal o pessoal também acelera né olha o nosso querido Rafa Melo Rafael Melo trend da vida real mas acho que os pontos do Botafogo são melhores do que Rodrigo e Vinícius Júnior calma aí calma aí calma aí assim não eles são bons mas aí assim não e o Iamal Iamal é melhor do que o o Henrique e o Vinícius Júnior Iamal é bom 16 anos eu só tenho medo de pronunciar esse nome e errar Iamal né ele ia bem mas foi mal olha quem vai entrar depois de quase um ano fora Rafael retornando a equipe do Botafogo vai entrar no lugar do Dâmia vai entrar também no lugar do camisa 14 do Botafogo o camisa 25 vai sair o 25 vai entrar o 14 sai o Cauê pro Breno isso aí que da última vez que jogou nesse campo aí foi bem foi bem naquela virada do Botafogo diante do Sampaio Corrê Sampaio Corrê isso aí ele e o Iarne que entraram bem sim é lateral pro Botafogo já cobrou Rafael bola voltando entregando mais uma vez Marlon Preta mais atrás ainda entregando pro Breno mais atrás ainda pro Hugo voltou dele no Junior Santos fez o toque na direção do Marlon Preta sai o goleiro o rebote do Botafogo voltou de novo com o Junior Santos dominou no Preta aliviou lá com o Lucas Raul tem o jogador do Botafogo caído dentro da área Marlon Preta porque o goleiro pra sair de soco saiu e o cara tava longe mas ele meteu o joelho nas costas do jogador do Botafogo sinceramente não precisava disso merecia um cartão cadê o VAR porque dava pra sair ali sem ele meter aquele joelho nas costas do jogador do Botafogo uma agressão uma agressão foi bem combatezinho não era uma bola disputada inclusive Marlon Preta tava de costas assim parada tinha deixado uma dessas tira o jogador do Botafogo ainda de muitas partidas na Copa de 2014 né Gilmar pra quem lembra que ele me lembro agora o jogador da Colômbia ele deu uma uma joelhada nas costas do Gilmar na minha não na minha não na minha não na minha não na minha ninguém dá nada nas minhas costas joelhada nas costas é normal mas no caso foi o Neymar machucou o Neymar as vértebras né ela turou né ela turou e tirou da Copa o Dião de novo aí o Dião Gilmar um veludo entre cristais Gustavo e o Inter que isso que isso o Dião que porra vou banir esse cara do chat aí a gente vai pegar ele lá em contagem vamos lá em contagem pegar ele deixa ele agora Gilmar e Gustavo se concretizar essa vitória do Fábio são seis vitórias em sete jogos né invicto ainda no comando do Botafogo oito jogos sete vitórias um empate exatamente oito jogos sete vitórias um empate vem de novo a equipe do Botafogo aqui com com o Alexander Barbosa entregou para o Tiquinho domina calma a equipe é isso aí vai trabalhando chegamos a trinta e quatro quase trinta e cinco minutos pode falar Gustavo Kelly só vai faltar sete jogos para ele bater a grande meta do técnico Luiz Castro que foi quinze jogos invicto aliás não sei se foi um título mas o Luiz Castro falava muito dessa marca dele é setenta e sete jogos empatando jogando mal para caramba com a equipe quando pegava a equipe que jogava defensiva tinha dificuldade diferente dessa equipe agora que eu estou vendo a equipe enfrentando um adversário que tenta jogando em casa tenta igualar no empenho é o que eu estou vendo eu estou vendo a equipe do do Boa Vista tentar igualar no empenho é arrumadinha mas é no empenho mesmo na pegada que eles estão tentando tirar o jogo do Botafogo né eu estou errado nisso? não o Boa Vista está tentando se superar até os primeiros 20 minutos do segundo tempo o Boa Vista até teve um domínio o Botafogo recuou muito sentiu muita dificuldade mas depois que o Botafogo no contra-ataque fez o segundo gol o Botafogo voltou a mandar no jogo né Gilmar lembrando que vocês falaram aí do Luiz Castro o Luiz Castro também que foi eliminado do campeonato do Carioca em 2023 ficou de fora é e foi justamente numa partida da Taça Rio que pediram a ele pra tomar suco de caju ele nunca mais se recuperou vem a equipe do Boa Vista Alexander Barbosa firme forte parece que lá no lançamento pro Tiquinho ele protege ali com o zagueiro o zagueiro sai com o bola e tudo lateral pro Botafogo mas aí o juiz dá pra equipe do Boa Vista Gilmar oi amarelou pro Tiquinho tá a última falta ali ele puxou o jogador do Boa Vista recebeu o cartão amarelo é depois você pode verificar quem é que são quem quase os pendurados se tem alguém pra ficar de fora da próxima partida se é o caso do Tiquinho Soares o Diamello olha o Diamello olha o Diamello só um instantinho porque vem o contra-ataque do Botafogo o Tiquinho deu três dedos a bola vai na direção do Iale já tem ali prontinho Malon Preta esperando Iale balançou trouxe por dentro mas aí a defesa fez o corte e aí se eu sou Malon Preta já dava um puxão de orelha no garoto porque a equipe do Boa Vista vem tabelando ele volta ali tentando ajudar volta também ali o Breno dá o bote pra cima do Eric Flores a sobra ainda é do do Boa Vista tenta a conexão ali de novo com o Matheus Luka mas o Botafogo vai tentando bloquear nas costas do Hugo o cruzamento dentro da área a bola perigosa recuperou a bola pro Botafogo ali o Breno já abrindo entregando aqui pelo lado esquerdo pro Júnior Santos o Júnior vai tentar o toque pro Tiquinho mas aí o toque foi muito ruim do Júnior mas aí ele vai lá vai brigar pela bola e aí faz falta e aí tem tem aí alteração na equipe na equipe do Botafogo e na equipe do Boa Vista vai sair o 99 vai sair o 99 sai Tiquinho entra Janderson sai Tiquinho entra Janderson na equipe do Boa Vista vai sair Matheus Lucas e aí eu não vi quem é que vai entrar no lugar entrou entrou Matheus Lucas né saiu Gabriel Conceição não é isso? entrou Gabriel Conceição e saiu Matheus Lucas esse já tá tá certo não sabe se comportar a guilhotina vem Gustavo Kemp acontece acontece estamos longe de 14 de julho mas a guilhotina tá feada bloc monster bloc monster bloc eu gosto eu gosto daquela vinheta assim aquela vinheta da Tramontina você sabe qual é? sei agora no vôlei quando o cara faz lá o bloqueio né aí aparece no telão lá monster bloc monster bloc essa é legal também é ódio é na vinheta da Tramontina também da da Tramontina é ótimo né eu gosto pra caramba eu gosto olha o cruzamento dentro da área a favor ali no Botafogo já deixa eu ver se vai sair ah peraí deixa eu ver se vai sair peraí que vem a equipe do Boa Vista dentro da área Lucas Rauta já fez o bloqueio calma aí Lucas Rauta calma aí se segura aí porque ele tem aquele monstrinho dentro dele doido pra fazer falta dentro da área a bola saiu mas tem jogador ali do do Red Bull caído isso aqui ó esse é bom não é? deu pra ouvir Gustavo Kelly? eu consegui ouvir consegui consegui mas Gilmar não temos nenhum jogador sim ouvi Botafogo não tem nenhum jogador pendurado Gilmar beleza informação Gustavo Kelly esse eu gosto chegou aqui quer aparecer o Hugo tá deixando o Barbosa vendido o Inter Correio a gente já falou isso na marcação é muito complicado você vê que não tinha nenhum problema com o Marçal foi só o Marçal sair já virou uma loucura aquele lado ali e vem o Botafogo é contra-ataque pro Botafogo com o Janderson dominou já passa o pé sobre a bola já vai na direção da área tá ali o zagueiro ele faz o toque mais atrás da chamada o Preitas devolve pro Janderson ele domina lá na direita ele tem o Júnior Santos levantando o braço pedindo a bola o monstro tá pedindo a bola dá a bola dá a bola pra ele que ele sabe o que faz mas o Botafogo vai tabelando com o Breno fez o lançamento pro Janderson equilibrou o corpo fez o toque era pro Júnior Santos que vinha por dentro quem tava lá pedindo a bola de braços abertos era o Yarley agora de novo o Botafogo sempre chega com mais de um jogador ali no ataque tem sempre um jogador mais de um jogador posicionado no setor de ataque acertando essas questões defensivas é o Botafogo tem chance olha aí de novo a equipe do Boa Vista fez o corte ali o Alexander já entregou pro Breno de primeira Marlon Preto eita Marlon Preto defendeu André Luiz você vê dá tempo até de fazer uma jogada bacana porque futebol é espetáculo né o Gustavo Kerst exatamente mas dá mais de noção de que traz toda essa alegria aí baiana pra gente né de mazão daqui a pouco parece uma timbalada no Lodum aí mas beleza né uma carajé vamos que vamos que isso que isso Gustavo que é ué cultura ué cultura baiana mas que isso calma Gustavo nossa senhor do mofim que isso Gabriela Crave Canella e vamos que vamos Jorge Amado é esses troços é amigo falou em timbalada já aparece aqui uma vinheta o Nelson Botafogo olha o Botafogo de novo com Jantes dominou dentro da área ameaçou vai tentar o Armat defendeu o André Luiz Barbosa o homem que joga sem cueca tá maluco ô ô ô ô ô Nelson Botafogo você quer o que cara aí logo depois que ele manda essa olha o que ele manda ele não é mole esse Nelson Botafogo não é mole não cara olha isso essa narração do Jumato tá muito top sou fã aí tá certo obrigado já conquistou meu coração grande esse é o guardião é o guardião olha a bola metida pro Júnior Santos em progressão entrou na área vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer do gol do Botafogo o Júnior Santos foi o autor dos dois do passe né dos passes para o gol do Tiquinho e aí ele tinha que fazer o dele metido nas costas da zaga do Boa Vista aí ele sai cara a cara e sai pro abraço o artilheiro do Botafogo 2024 Jú Neosantos 3 para o Botafogo aos 44 aos 44 do segundo tempo 3 para o Botafogo 2 para a equipe do Boa Vista eu não tenho eu não tenho nada com isso eu vou lá e meto o gol mesmo é isso Gustavo Kevin exatamente o artilheiro do Botafogo na Libertadores também agora no campeonato do Carioca né e é isso ele está num momento espetacular e maravilhoso por isso que eu já falei Júlio Santos na seleção brasileira bota a amarelinha nele que dá jeito é Tibalada então vamos de Tibalada é só para avisar que a gente está na Páscoa vocês estão no Carnaval ainda é e vem de novo é com Marlon Preitas abriu entregando para o Iar levantou a cabeça pisou na bola tem uma lá no frente mas ele entregando para o Júnior Santos dentro da área ameaçou driblou trouxe papel ali esquerda soltou um tirambaço defendeu o goleiro o André Luiz voltou com o Jansson Manobrando cruzou defendeu de novo o André Luiz aí o aí o aí o Boa Vista já abandonou o intercorrente abandonou né Gilmar o Botafogo segundo tempo depois que faz o segundo gol atropelou o Boa Vista né e vem mais aí e vem mais aí ó e quase que o Hugo consegue ali ele ameaçou entrar por dentro ali da zaga recuperou a bola o Botafogo com o Iar ele vai tentar vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer gol do Botafogo Iar roubada de bola ali apareceu o Rafael bateu a carteira do jogador do Boa Vista e ali recebeu a batida cruzada seca no canto direito do goleiro André Luiz amplia pro Botafogo quatro pro Botafogo zero para a equipe do Boa Vista e alguém ainda tem dúvida no trabalho que vem fazendo o técnico Fábio Matias Winter Correia é não pode ter né Gilmar Botafogo simplesmente acaba com o segundo jogo né o que o Fábio projetou acabou dando muito certo né colocou praticamente time titular enfia quatro a zero no Boa Vista já no primeiro jogo e no segundo jogo ele pode colocar o time em reserva descansar o time titular pro jogo da Libertadores é assim que se faz no futebol né Gilmar não é negócio de ai dociei essa coisinha o futebol é isso você resolve lá botou o time titular acabou acabou com Boa Vista com o time organizado com o time é que é ofensivo objetivo quatro a zero né é uma pena vou repetir uma pena o Fábio ter começado tarde porque se tivesse começado mais cedo o Botafogo estaria amanhã na final de estadual contra o Flamengo perfeito é isso aí tô contigo a bola de novo ali do Boa Vista tentativa do Botafogo era com o Iarli ele derrapou caiu também o Breno o Boa Vista avança vai tentar alguma alguma coisinha no final desse segundo tempo mas o Botafogo já tá por ali de novo o Breno apareceu também pra ajudar ali o o jogador do Botafogo a tentativa é do Iarli voltou com o Marlon Preto as cruzamentos a bola vem aqui pela esquerda Júnior Santos dominou pra trás a tentativa era do Alexander Barbosa ele apareceu lá na área pra tentar o arremate Gustavo Kellen É, Gilmar com o Botafogo 4x0 a torcida já tá enlouquecida no estádio de Serresente já gritando é bicampeão a torcida tá ali desesperada porque hoje era campeão de guerra e o Alexander Barbosa quer marcar o seu vai que ele encontra como é que é o jogador do outro o look então aí vai ter um desafio de espada já viu né, Gilmar Peraí, Gustavo aí não vai ter o vai ter o troféu gambá Gilmar o que? troféu gambá ah porra já entrega pro homem né porra o cara o cara dá passo pra dois gols vai lá e faz faz o dele jogando mais uma partida excepcional porra não tem como não dar pra ele né cara é o homem pra mim é o homem o homem entendeu é um raio e vem de novo ainda o Boa Vista vai tentar de fora da área mandou a bola lá em Saquarema né lá na praia essa foi na praia e o Gatito põe ali deu uma bronca na equipe tá lá ó o Santos tava muito longe do último marcador e o Rafael já fez mais desculpa Gustavo não não vai 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 não eu ia falar que o Rafael já fez mais coisa do que o Damien Soares pois é mas o Rafael o Nelson Botafogo Alexander Barbosa acabar pô para com isso gente gente doente eu hein pelo amor de Deus ou você ou você sabe que você tá na dívida né senhor senhor o Nelson Botafogo eu vou ter que lembrar da promessa do ano passado teve uma certa partida em que o Nelson Botafogo jurou que correria se vencesse jurou que correria né sem as vestes na praia na praia de Ponta Negra com um gambá no colo lembra disso Inter? lembro pelado fim de papo em Bacaxá 4 para o Botafogo zero para o Boa Vista e é isso ontem na live eu falava tem que chegar nessa primeira partida mandar o time titular fazer o resultado e descansar os caras no domingo pra jogar na quarta-feira jogar pressão em cima do do Rúlio Borranquil e já fazer logo o resultado sensacional fez uma excelente partida do Botafogo hoje pouquíssimos momentos deu deixou a intensidade cair mas aí o treinador vai lá e aí eu acho que isso é uma questão de de saber lidar saber administrar o elenco que o cara vai lá e coloca os jogadores fala pros jogadores olha tem que mudar tem que colocar gente gente nova pra dar força aí pra ajudar todas as substituições que ele fez aí no segundo tempo os caras participaram Yari fez gol deu passe Rafael voltando ao time do Botafogo dando assistência pro gol do Yari o Júnior Santos já é esse monstro mesmo conseguindo mais uma vez aí conseguindo mais uma vez aí fazer uma belíssima partida e a gente já abre a votação aí já deixa a votação pro torcedor tá aqui nosso querido gambazito de ouro né uma homenagem àqueles ao jogador que vai bem na partida tá aí na sua tela pequenininho na parte inferior do lado direito o gambazito de ouro pra quem vai o gambazito de ouro de hoje Gustavo Kelly a besta enjaulada né o raio baiano jacaré ele tá sensacional a fase dele é espetacular pode ser uma que achem que pode ser uma brincadeira mas sinceramente eu não vejo hoje um jogador com a iluminação que ele tem ele pode ir sim pra seleção Dorival olha o júnior baiano olha o júnior santo que ele tem condições sim de vestir a amarelinha é o júnior baiano até foi né Gustavo até foi exatamente mas ele é júnior e também é baiano o júnior baiano era mal né o júnior santo é bonzinho ele é bonzinho e você o Inter Correia o raio baiano né Gilmar o cara fez deu dois passos pro Tiquinho né fazer o gol até achei que o primeiro não foi nem passo mas acabou se transformando o segundo o segundo foi açucarado faz o terceiro gol né inteligente tava impedido sai do impedimento recebe toca na saída do goleiro se movimentou jogou no lado direito jogou no lado esquerdo aquela aquela volúpia de sempre é o raio baiano né Gilmar hoje é o hoje é o dono do Botafogo manda prender e manda soltar tá certo a galera continua participando aí bastante e vai poder participar vai poder participar aí da nossa da nossa inquérito que já tá saindo fresquinha quem merece o gambá de ouro pela partida de hoje Júnior Santos Tiquinho eu colocaria o Marlon Fritas também né hein Gustavo Sim Marlon fez uma boa partida né o que chama atenção é que o Marlon diferentemente dos outros técnicos cada vez mais pisa na área né Gilmar cada vez mais ele aparece ali como se não um elemento surpresa mas beleza mas também como um elemento de apoio ao ataque quanto mais jogadores você chega ao ataque obviamente a maior probabilidade de você finalizar e conseguir um gol né então parabenizar o Marlon Fritas melhorou muito né da água pro vinho é o Nelson Botafogo dizendo Gilmar o Inter Gustavo amo vocês a gente também ama vocês cara a gente adora ver vocês felizes esse negócio de capelado aí eu amo demais isso aí é com ele isso aí é com ele isso aí é com ele só botar o carregador aqui você só botar o carregador aqui cara pô 77 anos de rádio o cara deixa o celular descarregar o Gustavo quer agora o Nelson Botafogo se bobear ele vai pedir aí um prêmio gambá pro pra espada do Alexandre Barbosa que ele tá aí ele tá ferido ô Gustavo pelo amor de Deus pelo amor de Deus não faz isso não a menção rosa merece né ele ele teve que jogar ali o cara é mascarado é zorro zorro aí voltou mas o zorro os espadas pra fazer a lutar contra o sargento Garcia não é sargento Garcia pelo amor de Deus a gente tá feliz mas assim também não vou ficar pela ó tô falando olha ele ó vou ficar nu sim longe do Alexandre Barbosa Deus me livre ô ô ô Nelson Botafogo você ama você ama o Gilmar e o Gustavo vem com essa não é dona Maria os caras vêm aqui eles querem atrapalhar a felicidade do torcedor do Botafogo mas a gente aqui né a gente é é tem o Monster Block é tá aqui o Monster Block funciona e funciona bem vamos funciona Monster Block pô não quer funcionar agora não ah agora vai funcionar agora vai isso veio aqui a faca não tem aqui é o seguinte respeitou esse espaço aqui pode ficar entendeu vamos fogão Allen é bola Rafael Raulter fraco vai nos vai nos comprometer Marcelo Guina valeu muito obrigado Anderson segundo gol né Gilmar do Iarlene entrou segundo jogo terceiro jogo já meteu outro gol outro gol agora Gilmar Gilmar e o Inter só uma menção honrosa também ao Rafael né muitos muitos meses sem jogar entra e como diz o Inter entra melhor do que o Damien Soares correu mais do que o Damien Soares ah é e o Rafael tem essa história né o cara tá tá querendo quer fazer alguma coisa né quer fazer alguma coisa o quarto gol ele rouba a bola né é ele dá o bote vai bem aí aquele ataque adorei o passe o passe foi do Rafael adorei que ótimo é isso goleando em Bacaxá em Dallas esse moleque vai dar o que falar e a área é monstro mas Gilmar e Gustavo sim se ele recuperar fisicamente o Rafael vocês tem dúvida que ele é titular tecnicamente o problema dele é físico é ô Inter você falou que teve uma jogada que o o atacante passou batido pelo Damien Soares o Damien deve estar falando assim ah não ganho pra correr não eu vou ficar preparado eu ganho só o salariozinho vou só fazer o meu sinceramente gente não dá né contratação desconectada né contratação ruim ruim é a a votação lá na internet tá rolando a solta você que tá por aqui baixa barrinha aí deixa o like a galera tá deixando pouco like aqui temos só 153 likes e você que tá aí no Twitter poxa a transmissão no Twitter é só seguir cara vai ver vários jogos do Botafogo no Twitter a gente vai colocar outros jogos é óbvio que você vai ficar chateado comigo mas não tem jeito a gente trabalha pra vai né pro futebol a gente tá um assim gosta de fazer muita coisa pro Botafogo mas vai fazer muitos jogos esse ano a galera tá preguiçosa igual a galera tá preguiçosa igual o Damien Soares pô só que o Damien Soares ainda tem que correr aqui é só botar o pô é só botar o dedo ali no like pô é rápido que susto ah não no like no like no like fica Fábio Matias canal do Rafinha no jogo de volta é só colocar o sub 20 em campo tradição botar foguês goleado em bacaxá e coisa já falei Arli é bom jogador ah o Nelson Botafogo já ama o Fábio Matias ah Fábio Matias se o Fábio Matias não ficar será uma baita covardia ô ô Rainan a gente eu já cantei a pedra aqui durante a semana toda cantei essa pedra a semana toda entendeu enquanto enquanto o pessoal fica fazendo vídeo aí de técnico português estrangeiro caramba a gente aqui ó a gente tem um lema aqui tem vários né mas tem um que eu adoro repetir é um pé no chão e outro no ar pra poder caminhar pé no chão é pra evitar de ficar fazendo vídeo falando de treinador sinceramente eu acho que eu não falei dois minutos juntando todas as lives eu acho que eu não falei dois minutos sobre os treinadores que foram que foram ventilados no Botafogo essa semana porque tudo tudo me levava a crer que isso era uma mera especulação e aí jogo após jogo a gente olha pro Botafogo jogando a gente acha um halter que ainda não tá legal a gente vê as limitações do Hugo a gente vê as limitações do Damien Soares mas jogo após jogo a gente vê uma equipe muito mais organizada em campo a probabilidade desse cidadão acertar a equipe é muito maior do que o cara que vai chegar pelo que sim pelo que não campeonato brasileiro já ouvi falar um dia nesse campeonato Pelé jogava aqui né Garricha também chegar com esses alienígenas porque os caras o universo desses caras é lá não que eles não possam chegar mas dentro de um outro contexto agora já tá tudo agora a roda já girou entendeu então assim Gilmar Gilmar não, não desculpa te cortar é só uma quando se contrata um profissional como esse né a gente vai pegar um caso objetivo Luiz Castro vamos pegar um caso objetivo Luiz Castro qual foi né o legado Luiz Castro pro Botafogo qual foi o legado então assim deixou uma galera meio louca aí que fica enchendo a porcaria do saco tentando lembrar de um cara que montou uma equipe do jeito que montou jogando do jeito que jogava porra eu não quero alegria a qualquer custo Inter vocês são injustos vocês são injustos o Luiz Castro ganhou do Real Madrid sim tem que ter uma vinheta assim santo cinismo porra currículo ganhei do Real Madrid ganhei do Real Madrid tá ótimo título nenhuma ganhei do Real Madrid inclusive ele tá sendo xingado lá né no 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 sauditão também né é mas aí não entende né aí o cara fala tá mandando suco de caju direto e lá também se ele ficar se ele ficar bravo também lá não é bom não hein não é uma boa saída não galera críticas a parte é outra boa partida do Marlon Preides é isso que a gente quer que o jogador dê a volta por cima com a caminhada do Botafogo ó o Luiz que ele tá falando é o Lucas Nunes hein Lucas Nunes que é filhote de Winter Correa com Henrique Aker esse aí é acedo esse aí deveria ter alcunho de pimenta braba homem bomba homem bomba homem bomba esse não é esse não é de brincadeira não grande o Lucas Nunes tá sempre aqui fortalecendo demais gratidão tá garoto nem sei se é garoto de repente tem a mesma idade que eu etimologia olha só Rafael Melo 3 da vida real hoje etimolo é origem da palavra gambá a palavra deriva do tupi gambá que significa seio vazio porra Rafael também vou te falar essa galera tá meio doente hein Gustavo que é tá todo mundo com perfume do eucalipto né é a galera tá tá indo no no pai dos burros né no dicionário né isso aí é chat GPT rapidinho tem motivos pra pedir técnico hoje contra os noturnos que tava desapareceu voltou né não vinha mais aqui apareceu de novo gratidão hein voltou a noite incoerente incoerente voltou a noite o Fábio bota esse time pra frente sem covardia tá arrumando o time ele tem que ficar é isso o cara fala assim ah lá na frente ele não talvez não tenha o suporte vai atrás de alguém pra dar o suporte pro caritão merda entende lá na frente cara não sei se é o caso do Filipão mas precisa essa pessoa que vai dar suporte pro treinador não é só pro Fábio Matias porque outros treinadores talvez precisassem o Bruno Laje precisou de suporte precisou então é isso que tem que fazer entendeu é um xadrez o Inter Correia porque se esse treinador for colocado como interino é um mês pra esse cara bater em outro clube Série A ter um projeto pra ele e ele vai aceitar e tem que aceitar entende e ele é bom e ele é bom treinador Gilmar assim não é porque ele não trabalhou no profissional que ele não entende de futebol o jogador que não trabalha o jogador joga na base em algum momento ele vai pro profissional não é? as vezes o cara joga a bola vai com 17 anos de profissional o cara jogou a base e foi pro profissional ele só pode ir pro profissional com 21 com 22 anos? não então assim o Fábio trabalhou muitos anos na base bons clubes então assim o cara sabe trabalhar cara ah mas ele não tem experiência tudo bem cara mas nem sempre você vai precisar de um técnico experiente se o cara tá te entregando se o cara tá te entregando o que ele tá entregando porra pra que que tu vai trazer o cara aí tu vai trazer o cara experiente mas o cara não vai te entregar não adianta então assim futebol é simples porra não mexe em time que tá ganhando o cara o cara tá ganhando se já tivesse um treinador na mão porra vou trazer o Mourinho tá aí ó Mourinho vai chegar amanhã beleza mas não tem se não tem o cara já conhece o grupo sabe trabalhar com a base porra o cara já tá confiante o grupo já tá confiante porra são 7 vitórias em 8 jogos ah mas ganhou a B mas peraí não tava ganhando antes não estava ganhando antes o Fábio vou repetir de novo o Botafogo não está na final do campeonato carioca amanhã contra o Flamengo porque o Fábio não é treinador antes o Fábio só ganhou no campeonato carioca só ganhou ele jogou se eu não me engano 4 3 6 jogos e ganhou 6 até com o time reserva o cara ganhou então porra o cara eliminou o Bragantino o cara já mostrou que tem condições quando ele começar a perder uma hora aí você pensa em mudar o treinador você vai pensar em mudar o cara ganhando porra aí vai chegar o cara aqui lá da Espanha que foi técnico do porra do sei lá do Girona aí chega o cara aqui o cara não conhece nada vai jogar contra o Cuiabá em Cuiabá aí onde é que é isso ah não aí o cara começa a criticar o brasileiro é muito chato o brasileiro é muito isso aí o cara só vai reclamar aí o cara porra já foi o campeonato deixa o cara aí o cara conhece o futebol porra é barato economiza né o americano vai economizar o dinheiro se o cara tá entregando porra o Eter olha a trairagem fogo amigo opinião manja preto que é isso que é isso é brincadeira galera olha o outro olha o outro trairado trairão se é o traíra de Natal Alexander Barbosa espadaúdo Romilda o Romilda o Thiago Botafogo já deixei o like muito obrigado Rafa entrou bem Gilmar que isso que isso Luiz Raposo tem um duplo sentido aí na parada pô eu para com isso cara coisa louca esse cara essa história de ficar nu está estranho tá mas tu chegou agora rapaz tu não tem ideia de como esses caras esses caras quando ficam felizes cara se atiram mas eu sou muito meu fã Gilmar você que é um cara obrigado mas não me ama não é mas o Gilmar eu não entendo isso você é um cara que veio do teatro né boa noite Gustavo Kelly boa noite Gustavo Kelly já sei o que ele vai falar vai continua você é um cara despreendido dessas coisas é escuta o barulhinho escuta o barulhinho muitas cenas né Gustavo muitas cenas o ator não tem isso né Gustavo o ator não tem essa coisa ele não tem ele tem que vestir um personagem e o personagem tem que tomar conta dele Lucas não dá Danilo Barbosa na saga vocês estão demais Gustavo Kelly estratégia do Matias de garantir resultado hoje para poupar os titulares domingo deu certo deu certo é uma pena que o técnico não esteja preocupado em ganhar um título esse ano porque se estivesse contrataria um técnico sul-americano o sino bate e o Barbosa detona geral que isso entendi que isso caraca essa live perdeu cara é bom a galera a galera está feliz demais né está feliz demais eles estão assim agora perdeu 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 sim perdeu é é isso tudo culpa sabe de quem né quem começa essa história aí né sabe de quem o catedrático o catedrático é o catedrático Gilmar está faltando cobertura no Damian muito preocupante eu estou em Simões Filho Belo Horizonte aí está do lado de Ramelo é agora Gilmar e Gustavo né o Barbosa quando sai o Marçal e deve entrar o Hugo ele deve pensar assim porra estava tão bom aqui vou ter que correr pra cacete agora o que eu fiz contra o Fabio Batista o que eu fiz pro técnico o que eu fiz pro técnico vai entrar o Hugo e olha a plaquinha se ele fala porra estava tranquilo estava atacando agora vou ter que ficar porra o Raul o Raul obrigado 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 meu Deus o Lucas está falando assim né que se o Rafael vem fisicamente ele é melhor né ah não disparado disparado o Diplasta é melhor do que o Damian Soares é o Diplasta é melhor pelo amor de Deus time está arrumado mexer com o Fábio Matias hoje e jogar 2024 no lixo Gustavo você viu o Nelson Botaporro pelo amor de Deus e Gilmar vai trazer pro treinador novo a mesma pressão que que teve o Bruno Lais porque porra uma coisa você chega num clube que está perdendo outra coisa igual entregaram o Bruno Lais Bruno Lais está aí ó já é campeão agora é só terminar o campeonato é uma pressão que o cara não aguenta é a mesma coisa claro em devidas proporções não tem título não tem nada mas chega um cara agora e o cara entrega tem oito jogos aí sete vitórias um empate se vira primeiro jogo que o cara perder vai complicar não é o momento deixa o cara aí beleza te ajuda por aqui boa noite meu filho ela está tentando o telefone dela está ruim para mandar mensagem like mas eu sei que só ela está aqui no coração da gente e está sempre muito obrigado tia Ju gratidão e é bom é bom ver o torcedor feliz assim o Nelson Botafogo hoje ele hoje ele está no amor né mas estou achando que ele tomou um negocinho hoje ele tomou está um friozinho ele vai receber o ovo que isso que isso amo demais esse canal acho que fico depressivo se não ouvir vocês gratidão você você Nelson olha só através de você de toda a brincadeira a história cara eu já ri juro para você cara às vezes assim acaba o jogo ou eu chego em casa cansado do jogo no estádio eu tomo uma cerveja sentado ali no sofá e fico lembrando das coisas e de repente me vem na cabeça assim o dia que o Nelson Botafogo do nada coloca no chat não porque eu tenho um gambá no forno da minha casa com gente tão desonesta aqui nesse nesse canal porque essa pessoa está aqui ninguém presta ninguém vale nada e aí acho que eles já bolaram o gambá como um prêmio então a história do gambá quem ganha o gambá o gambazinho de ouro já está sabendo é o forno do Nelson está lá está lá diz que diz que está que está tendo problema com ele lá mas que ele está se virando lá a Romilda disse que apoia o Fábio Matias que bom Romilda e bom ter você aqui que está sempre participando conosco muito obrigado o Rafael quando entrou deu aula aí também não calma 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 agora já passou venceu 4 a 0 calma aí a dona Marisa falou que o sub-19 está vencendo por 6 a 3 opa legal paulada a minha única questão em relação a efetivar o Fábio é a expectativa mesmo frente às dificuldades gesto vocês estão certos mas todo mundo vai ter dificuldade não é que o treinador vai chegar aqui e porque o cara tem experiência entre aspas ele tem experiência lá no campeonato português espanhol qual a experiência que o cara tem no campeonato brasileiro aqui? nenhuma vai ter mais dificuldade do que o Fábio e o Inter que a gente falava aqui os técnicos portugueses costumam trabalhar com os jogadores brasileiros estão acostumados a trabalhar com os jogadores brasileiros lá na Europa treinar jogador brasileiro no Brasil é outro departamento é outro esquema outra situação Gustavo os portugueses que deram certo aqui foram os portugueses que trabalharam no Flamengo e no Palmeiras que são times que já estão ganhando há muito tempo que já tem sua 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 então o cara chega aqui com tudo pronto não é o caso do Botafogo então é uma outra coisa entendeu? merece uma missão honrosa o Caixinha Caixinha faz um bom trabalho faz um bom trabalho inclusive está perdendo nesse momento agora está 2x1 Santos o Nelson Botafogo mas é verdade Gustavo o Fabio Matias meu treinador favorito o Luciano faz uma pergunta e eu vou alimentar a discussão aqui entre nós com dados boa noite Tio Maia Bancada galera da Ligada na Live o que vocês acharam do jogo eu vou responder da seguinte maneira essa questão eu acho ótimo a participação de vocês aqui porque a gente tem condições de refletir de articular o jogo do Botafogo mas dentro do contexto nós estamos falando do campeonato estadual da segunda e da terceira fase da Liberta se você pegar os dados dos jogos antes do Fabio Matias você vai ver que o Botafogo finalizava pouco e finalizava assim duas vezes uma vez no gol do adversário no jogo de hoje o Botafogo finalizou 26 vezes o Boa Vista finalizou 8 vezes finalizou no gol o Botafogo finalizou 14 vezes no gol 14 vezes o Botafogo entra na área o Botafogo finaliza de fora da área cruza tabela gol de contra-ataque então assim são finalizações variadas não é só finalização não foi só o Boa Vista dando ao Botafogo a projeção é claro os dois últimos gols um foi na transição rápida do Júnior Santos é uma arma o Botafogo tem vai continuar usando mas o segundo gol por exemplo já não foi assim foi uma recuperação uma pressão do Rafael a bola chega para o Iarne bem posicionado de um jogador que entrou no lugar de outro no segundo tempo então assim os gols do primeiro tempo do Tiquinho a jogada construída a armada o Júnior Santos ajuda e o Tiquinho faz de novo o Júnior Santos constrói para o Tiquinho Tiquinho próximo da área as duas jogadas com o Tiquinho dentro da área recebendo a bola então assim o que a gente está falando a gente está falando no Botafogo hoje que tem um cardápio vou chamar disso ele tem um cardápio de jogadas de lances próximo da área e não só a transição então a leitura que eu faço do jogo de hoje é que o Botafogo mais uma vez fez um bom jogo o Boa Vista não é lá um grande time mas foi suficiente para ganhar do Botafogo na segunda rodada agora não foi porque agora tem um trabalho agora a gente já olha um treinador desenvolvendo um trabalho então se tem algum problema com o Fábio Matias ainda se tem alguma questão envolvendo o Fábio Matias que tragam que auxiliem o Fábio Matias que tragam outros profissionais para dar suporte ao trabalho do Fábio Matias mas não venha me encher a porcaria do saco com treinadores que tem feito três, quatro partidas que toda vez se fala em problemas com problemas com com vestiário esse técnico espanhol por exemplo passou pelo Barcelona e não conseguiu ficar não conseguiu então assim cara não me venha com essa história se tem que criar alguma coisa para o Fábio Matias melhorar ainda mais se precisa trazer um preparador físico se precisa sabe alguma outra coisa que façam mas que esse cara já deixou já fez para mim a transição de treinador de base para treinador profissional de interino para profissional deixa o cara continuar trabalhando não se fala sempre assim não tem que dar tempo para o cara trabalhar deram a ele um mês um mês e pouco para ele trabalhar ele está mostrando toma aqui gente o que eu tenho é isso aqui isso serve? eu não sei eu acho que serve ah os jogos pesados jogos pesados gente toma aqui cadê um cadê um diretor de futebol? cadê um sujeito que joga os pesados? para estar com o cara para estar ali do lado de fora para dizer para o jogador olha aqui eu já joguei isso aí dá para virar para não dar no momento entrar no vestiário no momento que estiver difícil chamar a responsabilidade será que não tem será que a SAF Botafogo não pode contratar ou não pode promover alguém dentro do Botafogo para fazer isso? se não tem está na hora de fazer está na hora de mostrar o tal profissionalismo que vocês prometeram para o torcedor do Botafogo vocês prometeram isso para o torcedor então se não tem tem que trazer agora não olhar para o trabalho que esse cara está fazendo então está de brincadeira comigo Ita Correia é não assim é isso você falou tudo aí então dá tempo para técnico português pode dar mas para o Fábio não pode porque o Fábio não tem experiência como é que não tem experiência? quantos anos o cara está no futebol? ah não tem experiência num time profissional uma hora vai ter que ter num time profissional vão deixar o cara embora? é isso porque ele vai embora não tem esse negócio que acho que o cara vai ficar aqui vai chegar algum clube aqui e vai falar olha quer vir o cara vai vou esperar o meu momento não tem mas vou esperar o momento o cara não tem essa o Botafogo a gente falava na transmissão é outro time alguém duvida que se fosse o Fábio desde o início o Botafogo não estaria na final do Carioca a semifinal era óbvio para mim está na final porque é um outro Botafogo então assim o cara botou na Libertadores o cara deixa eu falar um negócio aqui rapidinho Winter deixa eu te interromper para te falar um negócio isso aqui não é opinião não isso aqui é informação o Castro não é responsável por nada de estrutura do Newton Santos nem do Lunier para com essa besteira vocês tem que parar com isso gente cara eu estava lá eu acompanhei essa porcaria o tempo todo você está entendendo ele não queria a estrutura do Newton Santos que você está falando é o que o gramado é o gramado o gramado foi colocado o gramado foi colocado para que o Newton Santos também sirva de palco para shows tá é isso vamos parar de se enganar minha gente estrutura no Lunier o Lunier não é no Botafogo o que se fez ali foi ajeitar um pouquinho mas não é um CT como os grandes clubes tem não é isso então vamos parar quem compra por isso que eu sabe o troço que me tira do sério cara é o que se faz com torcedor do Botafogo é gente que nunca pisou no Lunier falando como é que é o CT do Lunier eu já pisei inúmeras vezes e não consegui ver tudo no Lunier porque nunca se deixou ver o Lunier então o cara quer inventar uma história de dizer que não o Castro que estrutura ele construiu ele reclamou do campo ele reclamou de tudo vamos parar de endeusar quem nem está mais no Botafogo entendeu eu fico irritado porque as pessoas ficam construindo uma imagem positiva de quem nem no Botafogo está mais entendeu aí o cara vem falar você é chateado com o Castro eu não sou chateado com ninguém só estou dizendo a verdade não para mim a contribuição é nada e Gilmar fazer um vestiário fazer um espaço de reunião fazer isso aí não precisa de um cara chama o Capito ele é um arquiteto o cara ganha um milhão chama o Lian que sabe muito mais disso aí do que ele então assim qual deveria ser o legado do Castro o legado do Castro deveria ser o Botafogo deveria ser o Botafogo jogar de forma posicional deveria ser o Botafogo interligar está jogando agora sim pode ser o Botafogo jogar nas divisões de base de forma semelhante isso seria o Botafogo e isso ele não implementou você pode até falar o seguinte ah mas o o texto não deu as ferramentas para ele beleza a gente pode até entrar nesse debate mas que o legado dele é zero é zero não tem legado dele ah não ele tem o legado os 15 jogos sem perder não ele levou o Betinho que nem ele não foi ele que trouxe e levou foi o Jesus que entrou é levou o Betinho lá para para o mundo árabe e o Botafogo ficou sempre para vocês esse foi o legado como diz muito bem o Jumar que é o que você esperaria pelo menos uma construção de um conhecimento por parte do Castro certo deixando uma produção ali científica para o Botafogo futebol brasileiro coisa dura já que ele é isso tudo pelo amor de Deus não então exatamente ele não deixou isso não deixou nada não tem legado nenhum passou um tapete tapete de vador foi embora que ele antes falou de ética família falar de ética família falar que nem tudo dinheiro tem que pensar nas pessoas que consomem futebol que não tem dinheiro apareceu mais dinheiro para ele foi embora sim gente pelo amor de Deus não é porque o cara é português e fala muito bem a língua que a gente tem que ficar também idolatrando gente pelo amor de Deus vamos se valorizar Rafa nada com você com a questão e eu sei porque tu levantou isso isso levantou a bola para que a gente pudesse falar sobre isso mesmo é Amaral é sempre chato é chato mesmo a história de estar jogando a Taça Rio acabei de receber várias mensagens aqui de gente zoando caramba mas uma coisa de cada vez o Botapogo tem que garantir a Copa do Brasil do ano que vem acho que é uma situação que está encaminhada aconteceu uma catástrofe domingo mas está encaminhada isso é importante não é o Inter não acabou o Botapogo está classificado para a Copa do Brasil em 2025 e isso serviu e bicampeão da Taça Rio que é melancólico mas é mas é isso o Botapogo o Fábio o Fábio não tinha nada a ver com isso aí não foi o Fábio que botou o Botapogo para jogar a Taça Rio se fosse o Fábio dependesse do Fábio o Botapogo estaria o retrospecto dele só que ele foi lá assumiu a bronca resolveu o problema resolveu o problema está resolvido e ainda treinou o time para o primeiro jogo da Libertadores então esse jogo não só serviu para resolver o problema que era uma possível desclassificação da Copa do Brasil em 2025 e treinou o time deu mais confiança para o time que estava 10 dias parado mais confiança para o primeiro jogo da Libertadores então sim motiva os jogadores motiva a torcida fez o que tinha que fazer não tem lero-lero pegou o time praticamente titular e botou para jogar é isso não tem blá-blá-blá reclamar ai eu não quero esse campeonato sou obrigado a jogar não tem essa você assumiu assinou o regulamento é esse o problema é que joga perdeu vai ter que jogar essa porcaria tu não perdeu pega o time titular joga a porcaria do troço que tem que jogar resolve o teu problema e pronto foi o que o Botafogo resolveu resolveu o problema em outros momentos a historinha era ai eu não quero jogar isso ai me dá isso aqui ai isso eu não quero ai esse campeonato é feio eu não vou jogar para de palhaçada futebol é isso ai é resolve dentro do campo o campo era ruim era tava horrível tava choveu choveu o Botafogo foi lá e meteu 4 a 0 parar de chororô e mimimi acabou perfeito Inter perfeito Gustavo Marcelo Viana grande abraço toda vez que eu dou um passo mudo o mundo muda de lugar Siba grande abraço Marcelão gratidão meu amigo mantenho o Fábio e como coordenador o Filipão ou traz no 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 livro restante essa foi uma possibilidade que a gente falou aqui é não sei se isso vai acontecer né mas a gente só trouxe uma possibilidade difícil eu acho acho também esse é o Botafogo que eu gosto só garoto tenho 25 anos sou garoto sou garoto tenho 25 anos grande abraço maravilha está correndo mais do que o Dami maravilha festejar mil motivos para cansar cantar vai vai Maurício feito um furacão e solta o grito do Botafogo campeão caraca está bom né ele está ele está ovulando hoje boa noite se o Rafael não tivesse uma carreira afetada por grandes lesões seria um dos melhores laterais do Brasil joga muito sabe marcar e apoia bem o ataque completo Débora do Santos Belo Bimba grande abraço muito obrigado concordo ou traz o Pedro Caixinha perdeu pro Fábio eu acho estranho perdeu pro cara vou trazer o cara que perdeu porra não entendo isso cara porra que cisma com o técnico português cara olha eu vou te falar uma parada não tenho nada contra Portugal acho o país maravilhoso até mas porra que mania deixa o cara no Bragantino lá ou traz aí o técnico que perdeu pro Fábio Fábio você vai sair pro técnico que perdeu pra você porra que loucura que coisa de perdedor gente pelo amor de Deus cara porra Dona Maria está aí sempre de olho no chat é bicampeão da Taça Rio galera deixa o like para melhorar o canal Botafogo valeu valeu Debra muito obrigado tem que fazer contos eróticos com o Alexandre Barbosa que isso cara o cara não está legal não Gilmar tem um super gente aqui do Amauri na minha opinião o Castro fez muito mal pra mim pro Botafogo grande Amaurizão está em BH está aí do lado do nosso querido Dian Melo Bahia ele botou em uma outra mensagem que é Bahia ele botou BH e eu pensei que era Belo Horizonte continua participando com a galera a galera toda apoiando o Fábio Matias o Thiago Batista está assim entendo que vocês querem a manutenção do Fábio Matias mas como fica o projeto acho que temos que retornar no caminho da época do Luiz Castro não faz respeito mas não dá que projeto bota um mês sem técnico duas semanas sem o gerente de futebol não tem projeto o projeto é não ter projeto não entendeu ainda temos um fã do Damian aqui o Aluísio Barreto já estão tirando o Damian pra merda ninguém falou ninguém usa essa palavra em relação aos atletas a gente aqui só está dizendo que a atuação dele está muito abaixo ele está mesmo eu não falei merda eu acho ele fraco quem está falando merda é você daqui a pouco aparece o Dian com o papo que isso que isso Gilmar você vai na coletiva domingo faça a pergunta Fábio se o Tec chegar pra você querendo te efetivar você aceitaria? você se sente preparado? eu só vou até eu aceitaria preparado eu acho que ele se sente sim se eu pergunto se ele se sente preparado isso soa até ofensivo é perfeito Gilmar Simões filho é na Bahia ah está certo é porque estava BH mas tudo bem estamos juntos a maldizão vê o exemplo do Caçapa que estava ganhando tudo e estava com o grupo na mão estamos falando das mesmas pessoas pega a jornada de um e de outro Alex Souza é diferente meu amigo Turbinado Game pedindo like galera que ainda não deixou o like se não deixar o like o que acontece o Diamela chama Diamela é uma beleza de uma gente boa é não mas a internet né de uma gente boa se fosse você não ia nessa não mas tudo bem aí não não sei não sei aí já mudou de opinião eu vejo aqui eu vejo aqui mas é internet vai ficar sem internet e sem energia dá o like não seja preguiçoso igual o Damian Soares dê o like Lélio sempre acerta acertou de novo para você faz de conta que o nome não é o Inter Corrêa que está aqui é o seu aí Lélio Lacerda sabe tudo no lugar de o Inter Corrêa tá bom Lélio grande abraço muito obrigado pela participação mais uma vez amo muito vocês de verdade eu também tá demais tá demais ele hoje está de um jeito que o Dílva e Júnior a partida já acabou em Dallas Botafogo 6x3 Gustavo você viu não 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 vai responder isso deixa o Fábio Matias trabalhar pelo menos dois anos Alex Fábio Matias é um cara merecedor de tudo coração bom e humilde gosto muito dele eu traria o treinador pensando no projeto e manteria o Fábio levava ele para a Europa para se qualificar no mínimo mais e mantinha ele e aí quando ele voltar vem o o Internacional com o projeto já que ele é gaúcho né com casa com tudo e um time vencedor e leva o cara embora o que o Botafogo tem que fazer é chegar no Fábio peças de qualidade montar se ele ainda não tem uma equipe trazer outras peças para encorpar ainda mais a equipe técnica e vai com o cara e faz ajuda o cara a construir esse projeto porque se esse projeto se essa história de Botafogo que me enche o saco falar desse negócio tá isso me enche a porcaria do saco se isso existe de fato isso pode ser tocado por qualquer pessoa ou vai ter que ser tocado exclusivamente pela cabeça de alguém que supostamente o tecto acha o tecto acha que vai conseguir tocar o Botafogo isso no Botafogo a gente não faz não tem coerência a isso se existe um projeto esse projeto parte da cabeça de quem dirige de quem está à frente da SAF Botafogo não é de alguém que está fora e pode sequer encaixar na peça se já existe essa peça aqui faz essa peça evoluir trabalhar e se desenvolver porque não falam que o projeto é para o futuro o cara está aí um mês demonstrando que o futuro é agora então para com essa besteira Gilmar ano passado eu já vejo uma galera que eu já lembro aqui do ano passado uma galera rondando já lembro uma galera rondando aqui no site a gente já lembra aqui no site não no chat aí a gente falava ó ganhando coisa não está boa negócio não está bom não é isso não é aquilo aí essa galera que eu já vejo aqui rondando não vocês são pessimistas tinha gente avisando olha vai dar merda não deu merda essa galera que rondava sumiu sumiu evaporou aí eu estou vendo aqui vai lá vai lá vai lá provocar em outros lugares isso aí eu estou vendo aqui estou vendo aqui porque eu reconheço os nomes e tal voltando a gente está avisando deixa o cara por favor deixa o cara só isso que a gente está pedindo deixa o cara trabalhar aí quando o cara sair der merda vai sumir todo mundo de novo Gilmar nota 10 a transmissão para vocês é ótimo aqui somos uma equipe mesmo obrigado gratidão o Alian também participou conosco no Botafogo junto nessa constituição seria show o Tex investindo o potencial do Fábio Matias é o que ele já está fazendo também na verdade os caras foram lá e recrutaram um bom treinador a gente às vezes questiona aqui acertaram dessa vez recrutaram intermediário de qualidade agora o cara foi mostrando que é muito mais do que um intermediário aí vai fazer o que cara entendeu você faz o que isso não é opinião não isso é informação eu conversei com o membro da diretoria e falei sobre isso cara eu não quero estar na pele de vocês porque vocês estão com uma situação muito semelhante que aconteceu duas vezes ano passado mas sinceramente acho agora mais fácil de decidir porque os profissionais são diferentes a formação é diferente e aqueles profissionais não estavam preparados esse é muito mais experimentado esse esse tá esse tá entendeu essa é a diferença e não é somente isso ele pega um elenco que no ano passado mesmo com trocas de técnicas o elenco não correspondeu então o elenco não estava correspondendo com o Thiago Nunes ele entrou e conseguiu remotivar fazer com que esse elenco voltasse a a ter uma uma execução diferente né dos jogadores todos que executaram um péssimo futebol no final do campeonato brasileiro passado é somente o Tiquinho Eduardo que ainda é performa muito baixo né tu vê que o Marçal muito bem o Marlon Freitas assim espetacular o Júnior Santos ele ele sacou o Júnior Santos fica lá na frente não marca não ou seja o time tá melhor tá melhor talvez o Botafogo não esteja melhor esse ano porque a dupla de zaga pra mim ela tá um pouco abaixo comparado ao que era ano passado quantos gols esse time fez Gustavo com o Fábio vamos lá 6 no Aurora a estreia dele é contra Aurora não é isso? 6 não ele ganha de 2 não não é com Aldax ele faz 2 a 0 no Aldax 2 a 0 6 no Aurora 8 4 4 no Fluminense 12 depois ele faz mais mais 2 no Bragantino 14 depois mais 1 no Bragantino 15 mais 2 no Sampaio Correia 17 depois ele faz mais 2 no Sampaio Correia 19 e agora faz mais 4 no Boa Vista 23 gols em 8 jogos estamos falando de uma média de gols de 3 gols por partido aí eu vou trazer a questão do Aloysio que o Aloysio debate questões que eu gosto às vezes ele usa aí umas palavras umas coisas mas ele vai entender também o nosso lugar aqui mas eu gosto desses caras que vem aqui com cara vocês não entendem que a ideia de um treinador sólido para muitos para muitos anos me diz qual tirando o Palmeiras e aí vamos lá a gente ainda pode contextualizar porque o Abel até tinha já uma carreira fora passou pela Grécia tinha alguma coisa mas tem um começo muito ruim no Palmeiras aí o Palmeiras fez o que? investiu no Abel deu ao Abel a condição essa foi uma uma possibilidade uma trajetória o Pabllo é outra trajetória é outra possibilidade são outras ações outra uma outra maneira uma outra abordagem vamos lá você está aqui montando um trabalho tem eu Gustavo Gustavo o Inter estou buscando um comentarista de repente o cara fala para mim tem um amigo meu que comenta muito bem tem outro amigo meu que tem vontade de reportar aí os caras chegam a gente começa a trabalhar começa a criar uma química legal você gosta de estar trabalhando com os caras você começa a perceber a audiência melhora a visualização melhora seu canal avança estou dizendo do canal de internet mas a gente pode transportar isso para um time de futebol o cara é interino mas o cara consegue dialogar com os jogadores consegue fazer os jogadores entender as diversas fases do jogo quando o Botafogo tem a bola desse jeito quando o Botafogo não tem a bola que era daquela maneira vira para o jogador que antes marcava corria atrás de lateral isso é básico para mim isso é básico resolver um problema da defesa usando o jogador do ataque isso é coisa para mim de treinador ruim fraco eu posso falar fraco botava o Júnior Santos para correr atrás de atacante hoje isso para mim já é o suficiente para efetivar o Fábio Matias o cara vai lá e e e conscientiza o cara cara você tem que fazer a rota do do gol e o cara já estava já estava fazendo isso com o Fábio melhor ainda mais hoje eu já vi o Tiquinho pisando mais na área dois gols entende agora conserta tudo de uma vez não vai ter jeito vai precisar fazer uma coisa aqui outra ali a defesa ainda precisa de ajuste mas chega mais peça no cara Fábio se melhorar vai reforçar um pouco mais a defesa ali com o Lucas Alta que a gente já viu que tem uma deficiência o Fábio é pedir a Deus para ele não se machucar jogar maior partida possíveis e aí atrás de um lateral mais consistente essa análise precisa ser mais rápida precisa ser mais rápido então não é ir atrás de que ah eu quero um técnico para 3, 4 anos foi atrás do Castro no primeiro grito em qualquer outro lugar ele meteu o pé falava de família falava não sei o que falava não sei o que lá o outro primeiro grito pediu pediu dispensa pediu dispensa na coletiva entendeu então assim cara a gente acompanha acompanha não é só não é só não é de hoje o Botafogo não é de muito tempo galera ah o grande Sérgio Justino participou com a gente aqui ter um bocadinho enorme para esse cara os primeiros apoiaram esse canal obrigado obrigado Sérgio o próprio Jorge Jesus ganhou tudo no Flamengo no ano e o seguinte foi por favor por quê? porque o cara usa o Brasil como ponte ah o Abel não foi o Abel é a exceção até porque o Abel ele veio do time pequeno de Portugal e deu certo aqui mas a maioria dos treinadores que vierem para cá usavam o Brasil como ponte então se o cara fizer um bom trabalho em seis meses um ano e tiver uma proposta o cara vai embora não vai ficar esse negócio de projeto é tipo história nenhuma o cara vai embora entendeu? ah o cara pode ter um contato de três, quatro, dez anos chega uma proposta boa o cara vai embora o cara é europeu a família do cara vai estar na Europa o cara está acostumado a continuar europeu o cara vai ver o Brasil os problemas que tem aqui o cara vai embora cara então não tem essa de um treinador da Europa de três, quatro anos isso não existe se acontecer seja um milagre ah o Abel o Abel é um cara um um cara mal nenhum ficou gente ó estamos mais de três horas no ar são 22 horas e 25 minutos reta final quero agradecer a galera que está participando conosco aqui muito obrigado muita gente apoiando o Pabllo Matias o nosso gambazito de ouro hoje com 50% né Júnior Santos Tiquinho Soares vem em segundo com 37 e o Marlon Freitas com 13 então gambazito de ouro hoje pro Júnior Santos hoje mas tu não botou a espada do Barbosa não pra com menção rosa pelo amor de Deus Gustavo pelo amor de Deus pelo amor de Deus assim não catedrático é catedrático valeu 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 obrigado aí pela participação aí é sempre bom contar com com gente que vem vem pra discutir pra trocar ideia a gente não tem menor problema com isso não tá um grande abraço um abraço a todos aqui o Alex Souza tá aqui não devemos cobrar títulos da Liberta e brasileiro do Fábio Matias porque ninguém pode dar essa garantia mas bom trabalho ele tá mostrando e isso já é um bom começo desculpa Alex a gente tem que cobrar título de quem pôr o pé no botapô se eu discordo dessa história ah o Fábio foi efetivado meu irmão segura a pressão entendeu acabou não tem esse negócio ah espera espera nada porra o Thiago Nunes mesmo entrou no lugar do treinador do Fluminense lá no Atlético Paranaense foi campeão foi ele que montou a equipe foi lá segurou a onda e foi campeão ganhou o título Copa do Brasil tudo lá entendeu e Dilma não significa dizer que se porventura ele não consiga manter o Botafogo na Libertadores obrigado Alex ser campeão não significa dizer também que a gente vai criticar por criticar só pelo resultado em si a gente vai falar o seguinte olha o time jogou bem mas perdeu ou seja existe um espaço enorme de você fazer crítica ou de falar que o trabalho é bem feito você pode perder mesmo tendo feito um bom trabalho porque esporte é assim esporte você pode ser superado pelo seu adversário seu adversário pode ser melhor do que você não há problema mas é isso entrou no Botafogo a gente vai cobrar qualquer um para ter o resultado máximo é isso e aqui no espelho desse canal a gente é desse jeito gostou volte a gente aqui não tem esse negócio não não sei se o Dian já saiu daí mas o Dian adora o Baldasso eu adoro o Baldasso também já tive condições de conversar estou louco para encontrar com ele de novo para conversar sobre um monte de outras coisas acho que é um dos canais mais fodas o Dian gosta o Dian que me falou bastante do Baldasso e depois eu cheguei cara engraçado cheguei lá no Maracanã aí encontrei com o narrador a gente aqui no Rio assiste vocês você gosta peraí entrou no ar me chamou para participar e o Baldasso essa semana é louco com o cara cavadinho lá né é porra como é que o cara e olha só é o campeonato gaúcho o Grêmio vai ser hebra da campeão né é aí sabe o que o Baldasso fez na live dele não é para vestir mas a camisa do internacional não é para vestir falou ali agora se lá na frente quem tira a diretoria o nosso papel aqui é outro grande abraço Nelson Botafogo abraço Itê Correia um abraço e uma boa noite tá com carinha de sono hein tô cansadinho tô cansadinho mas tô bem tô bem fogão 4 a 0 boa noite Gustavo boa noite o Mar que beleza que beleza e assim uma coisa que a gente não falou aqui é que com o Fábio pararam os gols depois dos 40 né sim aqueles gols que ninguém conseguia parar de tomar beleza boa lembrança Lúcio Flávio boa lembrança nosso amigo Thiago né tomando gol final do jogo com o Fábio parou pararam os gols né e ah mas era time o time o time Fábio tá pegando um time fraco uma banda fogo tava tomando gol time fraco também final de jogo 9 Iguaçu tomou empate 9 Iguaçu ou 48 49 Flamengo e tal então sim eu acho que o Fábio vem fazendo um bom trabalho sendo bem sincero tá perfeito Alex perfeito sendo bem sincero até agora desde que a Saf entrou no Botafogo pra mim é o melhor treinador que eu vi até agora com apenas 8 jogos até agora de trabalho de organização de time o Inter o Inter desculpa te contar quantas vezes você falou isso o pessoal calma com o Caixa calma assim caraca o cara tá um ano 8 meses 9 meses esse time não joga não jogava caraca tu não vê o trabalho do cara aí tá aí o Fábio batiz um mês exatamente então você vê que hoje não perfeito Gustavo você vê o trabalho a gente tava comentando hoje na transmissão da Fogo trabalhando bola só de primeira chegando no ataque organizado jogar pelo lado direito jogar pelo lado esquerdo com muito tempo de Castro o Botafogo só tinha o Jefinho de válvula de escape o Botafogo foi eliminado do Campeonato Carioca com o Luiz Castro bola no Jefinho entendeu então o Botafogo com o Fábio tanto é que hoje ah o Botafogo não teve nenhum destaque no primeiro tempo o destaque era o time o coletivo o Botafogo todo mundo tava se movimentando o Botafogo tava criando jogada o Gilmar falou 30 e poucas finalizações há muito tempo eu não vejo o Botafogo com o Luiz Castro eu vou falar do Luiz Castro porque o Luiz Castro foi o que ficou mais tempo o fogo era suava pra finalizar ah tiveram 12 jogos no Brasileiro fantástico ok mas demorou um ano empurrada um ano pro time engrenar então assim o trabalho do cara é notório então o que eu acho é efetivo o cara para com esse negócio de interino o cara já mostrou que é bom para de querer trazer espanhol não sei o que cara que não conhece futebol brasileiro então gente se deixar o Fábio trabalhar Botafogo me parece que vai criando corpo e com chegadas de Luiz Henrique e Jefinho a tendência é que o Botafogo chegue forte na Libertadores e no Brasileiro então espero que o nosso querido John Textor não invente mais economiza teu dinheiro deixa o cara aí boa noite a todos só melhora um pouco o salário do cara Ricardo deixa eu só fechar uma fala aqui com o Ricardo Ricardo não adianta vão cair de pau no Fábio Matias ou em qualquer outro treinador que como você falou aqui em qualquer outro treinador que chegar e não tiver desempenho a gente aqui não espere da gente alivio não foi bem mandou bem escalou bem o time apresentou melhorias no seu jogo na forma como essa equipe está posicionada a gente aqui não é bobo então assim a gente vai falar agora a gente não viu crescimento não viu desenvolvimento a gente vai falar também é fato então é isso meu papel aqui é trabalhar entre derrota e vitória e trabalhar o fato então hoje 27 do 3 de 2024 o Botafogo venceu o Boa Vista por 4 a 0 ah não é grande equipe mas no segundo foi grande equipe na segunda rodada né e depois disso o Botafogo continuou tendo problema para ganhar essas equipes hoje não teve Bragantino conseguiu segurar o Bragantino lá e ganhou em casa Boa Vista jogou com os garotos e venceu então cara o que você quer mais boa noite boa Pásco para todos domingo tem mais direto do estádio Newton Santos Bota Fogo e Boa Vista Rádio Opinião Play canal Opinião Fogo Play estará junto boa noite Gustavo Kelly boa noite Boa noite Mazão boa noite Winter o papo tá legal né ficou legal assim sobre essa questão do Fabio Matias a gente acaba que tem que saber o que o Textor quer porque ele tá um mês procurando técnico e falou que sexta-feira teria uma decisão né vamos ver amanhã né amanhã não depois de amanhã se tem essa definição mas o Fabio Matias é isso ele tá com trabalho em pouco menos em pouco mais de um mês com trabalho bem sustentado que não é somente com resultados mas com também desempenho né jogadores que estavam muito mal começam a fazer boas belas partidas como por exemplo o Marlon Freitas então eu acho que é um bom debate e agora tem que ver o que a SAF quer cadê o projeto como alguém fala assim tem que ter o projeto então cadê o projeto boa noite a todos e a todas valeu valeu Inter valeu Gustavo até amanhã se Deus quiser valeu